Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e a relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do Grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes Em 2012, no âmbito do Grupo de Pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do Grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do Grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o Grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao sexto encontro internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Crianças e Jovens Crianças e Jovens Crianças e Jovens Pessoal, boa tarde, é um prazer a gente estar aqui. Esse é o nosso grupo de trabalho número 4, Livros para Infâncias no Século XXI, Materialidades e Autorias. Esse grupo de trabalho foi proposto pelas professoras Juliana Pádua Silva de Medeiros, professora Patrícia Beraldo Romano e eu, professor Cristiano Camilo Lopes. É um prazer estar aqui com vocês, pesquisadores, pesquisadoras que têm muito a contribuir com essa temática e a gente espera e deseja uma tarde fértil para todos nós, que as nossas pesquisas tenham o olhar do outro e a gente cresça, né, com o diálogo e a gente possa divulgar o saber. A gente está aqui para isso, pesquisa, a bom da pesquisa é quando a gente vê o olhar do outro também sobre aquilo que a gente está pesquisando, então é por isso que a gente está aqui para essa sessão de comunicação. Esse simpósio, ele busca congregar investigações diversas que circundem o universo das obras literárias, literárias e endereçadas para crianças ou jovens, e para tanto são bem-vindas pesquisas acadêmicas e relatos de experiência que abordem os livros publicados a partir dos anos 2000, discutindo, por exemplo, a materialidade como instância discursiva, o conceito de autoria em obras multissemióticas, a literatura na cultura digital, os diálogos interartes nos livros ilustrados e livro-objeto, os desafios que o século XXI impõe ao leitor e ao mediador de leitura, o mercado editorial e ou a formação do leitor durante a pandemia da Covid-19, o perfil do leitor contemporâneo a partir de novas configurações estéticas, as inter-relações entre literatura e educação no contexto brasileiro contemporâneo, a formação do leitor literário no ensino remoto ou híbrido, a formação inicial, continuada, de professores para o exercício da mediação do livro no terceiro milênio e a temática da diversidade nas obras literárias infantis e juvenis contemporâneos, entre outros. Então, a gente vai passar para a apresentação, cada pessoa que for apresentar vai poder compartilhar sua tela e, ao final, a gente faz uma, se tivesse presencial, uma roda de conversas, mas não deixa de ser a nossa roda, uma sessão para a gente interagir, poder comentar e perguntar alguma coisa que ficou de dúvida ou sugestão para os nossos colegas aqui, tá bom? Então, a nossa ordem, ela vai ser aquela que está no programa, né, então, nós iniciaremos aqui com a Cássia, para quem eu já passo a palavra e ela vai se apresentar, eu vou pedir para cada comunicador, comunicadora, se apresentar os títulos do seu trabalho e aí a gente segue, tá bom? Obrigado. Então, boa tarde a todos, eu sou Cássia Bittens, sou doutoranda do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, é um prazer e uma honra estar aqui hoje, conseguir no finalzinho me inscrever, então, estou muito animada em poder partilhar, gostei muito, Cristiano, falando que você disse que eu concordo com isso, partilhar os saberes, porque é só assim que a gente consegue crescer na vida e nos estudos e em todas as áreas, né? Eu vou partilhar a minha tela, eu acho que o que eu não falei é que o meu objeto de estudo são os livros e bebês, tá? Aqui não vou falar muito, acho que todos estão vendo a tela, né? Então, obrigada por estar aqui nessa segunda jornada. O título da minha apresentação, antes eu quero fazer um parênteses, que eu não sou boa com o tempo, eu estava rezando para começar 15h10, para conseguir cronometrar deixar direitinho o tempo aí, quando for o momento, você me avisa, tá bom, Cristiano? Pode deixar, eu te aviso, sim. Eu sei que o tempo é curto. Então, Dia de Neve e a Infância em Ezra Jack Kinkis, acho que pronuncia assim, Dia de Neve é este livro aqui, tá? Que ele tem autoria, autoria, ilustração e autoria, né? Autoriano de modo geral, do Ezra. Vou falar brevemente sobre ele, e vocês vão entender o porquê mais para frente, né? Então, ele nasceu em 1916, faleceu em 1983, né? Ele teve uma infância muito pobre, sempre teve, desculpa, sempre teve essa vocação para as artes, nunca foi incentivado pela família, engoli aqui, agora vai ficar assim, e ganhou bolsa de estudos para estudar artes, né? E viveu dessa forma, participou da Segunda Guerra Mundial, na década de 50 do século passado, ele estudou em Paris, né? E publicou para várias revistas. Desculpa, gente. Ele não teve filhos, e hoje tem um instituto no nome dele, que ele criou em vida, que é esse aí o site, né? Para quem quiser ver. E aí, antes de, da publicação de Um Dia de Neve, só para vocês contextualizar, ele publicou este livro, no My Dog, My Dog's Lost, que não tem publicação no Brasil, e que fala também de uma criança, né? Que acaba de se mudar de Porto Rico para os Estados Unidos, né? E tem muita dificuldade ali na adaptação. Então, aqui, isso já mostra aí um cuidado, que ele tem uma curiosidade que o autor tem para a diversidade, né? Ou para as minorias, que são maiorias, e... Mas é curioso pensar aqui no estilo aqui dele, que ele estava muito ligado ainda aos cartoons, né? As charges, tal. Então, aí, essa ilustração é dele no... Antes, acho que esse é de 1960. E aí, a gente chega no livro, Um Dia de Neve, que ele foi publicado no Brasil esse ano, tá? 2021. E que fala sobre uma manhã de inverno, Peter, o Peter, acorda e vê pela janela que tudo está coberto pela neve. Então, ele resolve sair para explorar a vizinhança nevada. E descobrir novas brincadeiras. Com leveza e animação, os leitores são convidados a acompanhar as aventuras desse garoto curioso, empolgado em viver novas experiências. E um livro ilustrado que marcou sua época. Ezra Jack Keats foi considerado pioneiro ao retratar um cenário urbano e multicultural para as crianças, com ilustrações a partir de colagens de papéis e tecidos de todo o mundo. O livro se tornou um clássico desde sua publicação em 1962. E aí, agora, a gente vai conhecer um pouquinho a obra. Então, se a gente pensa na capa e na quarta capa, na quarta capa, essa versão original tem o mesmo formato, não mudou nada para a versão brasileira. Eu acho que a escrita de Um Dia de Neve, ela está em português, mas vocês podem notar que ela está, no original inglês, é nesse mesmo estilo, esse E mais trabalhado, né? Essas letras mais estilizadas, tá? E que mostra esse menino aqui, olhando para trás, com o farol, que a gente não sabe se está vermelho, amarelo ou verde, mas que está aí se vendo, né? Vendo a sua própria marca, né? A gente tem aqui as guardas, né? E a narrativa começa assim. Numa manhã do inverno, Peter acordou e olhou pela janela. Havia nevado durante a noite. Tudo que ele via estava coberto de neve. Então, como já anunciado na primeira parte, aqui a gente pode notar que todo o trabalho de colagem de papéis que o autor fez, né? Nessa inovação que ele fez para a época. A roupa, aqui a parede, aqui dá para a gente notar os recortes aqui para fazer a cama, e mesmo a parte da neve e das casas. Floc, 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 floc. Os pés de Peter afundaram na neve. Ele andou com os dedões apontados para fora desse jeito. A gente pode notar aqui que o pezinho está para fora. Ele andou com os dedões apontados para dentro, assim. Então, aqui a gente começa a ver... Porque eu sempre fico em dúvida dos direitos autorais, né? Então, eu não coloquei todas as imagens, mas antes dessa, acho que vocês estão vendo aqui, tem uma que fala que ele colocou o agasalho e desceu para conhecer a neve, depois do café da manhã. Então, ele começa essa experiência do que é estar na neve sozinho. No livro, ele tem que ele vai bem devagar, sobe montanhas, ele brinca com a textura da neve, com a neve aqui no galho, que ele cutuca e cai na cabeça dele. Então, tem as onomatopéias também, ó. A neve veio abaixo e corte, bem na cabeça do Peter. Ele é na área do ano em terceira pessoa. Aqui, ele também tem um encontro com outras crianças mais velhas que não o aceitam. E para ele, tudo bem, né? Ele vai brincar de outra coisa, ele percebe que ele ainda é muito pequeno para aquela aventura. E aí, ele vai e faz um boneco de neve, sorridente, e fez também anjinhos de neve. Ele volta para cá. Antes, ele também brinca, sobe, desce montanha, até que ele volta para casa. Mas antes de entrar, Peter pega um punhado de neve e mais um e mais outro. Ele moldou uma bola bem compacta e guardou no bolso para o dia seguinte. Depois, entrou em sua casa quentinha. Enquanto tirava as meias úmidas, contou para a mãe sobre suas aventuras. Então, aqui também, Ana Lúcia, essa aqui a gente fica bem presente, né? Mais pra frente, eu vou falar também dessa roupa da mãe, de ser bem característica das cozinhas, né? Esse tecido, acho que é um plástico xadrez. E vai para o banho, ele pensou e pensou e pensou sobre elas, sobre elas a neve, né? E aí, é curioso que aqui também, além das colagens, a gente tem uma repetição. Aqui as bolinhas de sabão, né? Aqui não são mais... Se a gente pensar no texto, nessa imagem, ela é neve, né? Ela não é mais bolinha de sabão. Aí o livro caminha mais um pouco, que vai para a noite, né? Ele vai dormir. Ele fica triste, porque ele percebe que a neve não sobreviveu, né? Que a neve derreteu. Mas ele acorda feliz em notar que tem mais um dia de neve aí pela frente. Só que nesse segundo dia, é diferente. Porque no segundo dia, depois do café da manhã, Peter chama um amigo, que morava no mesmo andar, e os dois saíram juntos para enfrentar uma neve bem grande. Então, vocês podem notar que é uma narrativa bem singela, né? Breve. Mas que traz muitos elementos da infância, né? E principalmente desse primeiro contato, desse primeiro olhar. Bom, a versão brasileira deste livro, após essa impressão que finalizou o livro, ela traz a biografia do autor. Começa assim. De todos os personagens que surgiram da imaginação de Ezra, Peter, que apareceu pela primeira vez em Um Dia de Neve, continua sendo o mais amado. Até a publicação dessa história, no início dos anos 60, pouquíssimos livros ilustrados apresentavam personagens negros. Alguns anos antes, no início da sua carreira como ilustrador, Keats viu uma série de fotos de um menino na revista Life e fixou um recorte da página no mural do seu estúdio. Keats queria criar um personagem usando as fotos como inspiração. 22 anos depois, Keats escrevia Um Dia de Neve. E assim nasceu o Peter, né? Então, olha só que curioso. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu falei, uau, que história impactante, né? A história, sim, com certeza, do Menino de Neve, mas esse parágrafo aqui me deixou impactado. E eu fui tentar compreender por quê, né? Por que desse impacto? Bom, só pra... Antes de responder aí a pergunta da... Que é a da minha apresentação, eu só vou continuar aqui essa parte, que eu acho bem importante falar também, que ele escreveu assim, os esforços criativos de pessoas de muitos países contribuíram para que os materiais do livro... Para os materiais do livro. Alguns dos papéis usados nas colagens vieram do Japão, outros da Itália, alguns da Suécia, e muitos do meu próprio país, Estados Unidos. O vestido da mãe é feito com testido plastificado usado para forrar armários. Fiz uma folha bem grande com textura de neve. Usei borrachos para conseguir o efeito de flocos de neve. Nelas, cortei os padrões de flocos de neve que, em seguida, mergulhei em tinta, usando para criar carimbos. No fundo cinza das páginas em que Peter vai dormir, foi feito espalhando tinta nanquim como escova de dentes. Então, esse livro, ele foi produzido de forma inteira artesanal. não a impressão, mas a ilustração, sim. E aí continua, não tem só a história dele, continua falando sobre o livro. que recebeu muitas cartas, que professores do mundo inteiro conversaram, mandavam informações sobre sala de aula. E tem uma parte que me deixou muito sensibilizada também, que é assim, Uma professora fala assim, Um dia de neve, antes dela ler Um dia de neve para a sua classe, predominantemente de alunos negros, tanto os alunos brancos como os alunos negros, usavam tinta cor de rosa para se representar quando pintavam. Depois de terem lido a história, as crianças negras passaram a usar tinta marrom quando pintavam retratos de si mesmas. Isso lhes dá um senso de pertencimento. Eles estão no livro. Cássia, tem dois minutos, né? Tá bom. E aí depois continua falando que ganhou medalha, que ganhou prêmio e etc. E aí, mostra ainda as capas e só depois disso o livro termina. Então, eu ia ler rápido e depois voltar. E como eu li pausadamente, aqui, né, a quarta capa, a gente vai falar. Então, nessa apresentação que eu fiz para vocês desse livro, o que a gente vê? A gente pensa, eu pensei, né? Falei assim, nossa, teve uma foto aí na história do autor que foi importante. O livro, ele foi todo feito manualmente. Teve colagem, né? Você vai colando uma história em cima da outra, uma ideia em cima da outra, né? Um antepassado em cima do outro. Então, a ideia é dessa colagem de um pertencimento também, né? Ele é super rico em detalhes. E aí, aqui, a gente pode pensar no Walter Benjamin, né? Que ele fala muito da criança que gosta dos pequenos detalhes, das pequenas coisas, que isso é a infância, né? Troca de experiências. Então, essa questão dos tecidos, ele ir para lá e para cá. E também teve uma parte que eu não li, mas mais para o final, que fala assim, que todo mundo, quando viu o livro, todo mundo assim, o entorno do autor, que quando viu o livro conto, falou, nossa, fantástico essa obra. E mais, ela é super diferente do que você fez até hoje, né? Então, foi uma experiência que o transformou. E dentro da história do Peter, né? A gente tem tudo em primeiro. Um primeiro olhar, um primeiro toque, uma primeira frustração, um primeiro livro. Faço aqui uma observação, né? Que é uma coincidência ser um livro com um personagem criança, né? Porque quando a gente fala de infância, e dessa infância que eu coloquei entre parênteses, a gente não está falando do cronológico, né? Da criança de zero a dez anos, né? A gente está falando de um estado de mente, de um lugar que tem dentro da gente e que faz a gente entrar em suspensão, né? E criar todas as possibilidades. E é isso que eu penso que aconteceu com o autor, né? Então, só para a gente ter um pouco de teoria antes de terminar, a professora Paula, que inclusive ela vai estar apresentando hoje no fim do dia, né? Ela falou assim, ser infantil é ser ao tempo como um eu desdobrado e retobrado em qualidades singulares no despertar do espírito da infância. então, o que esse livro tem de tão importante além do contexto histórico, né? Ele conseguiu estar na infância, em todas as infâncias, né? As com neve e as sem neve, né? E esse conceito de infância, talvez o Cristiano vai falar depois, não sei se ele vai por essa linha, ele está no Agamben, no Jorge Agamben, que fala dessa infância muda, né? Que ainda não tem a fala, que tem todas as possibilidades da fábula. Bom, também eu vou citar aqui um pouquinho o Jorge Walter Benjamin, que fala assim, a essência do brincar não é um fazer como ser, mas um fazer sempre de novo. Transformação da experiência mais comovente em hábito. Aí ele fala um pouquinho mais, que não vai dar tempo de eu ler, mas ele conclui assim, né? Quando um poeta moderno diz que para cada um existe uma imagem em cuja contemplação o mundo inteiro submerge, para quantas pessoas essa imagem não se levanta de uma velha caixa de brinquedos? E aí aqui eu remeto à ideia da foto, né? que essa foto despertou no autor a ponto de transformar toda a experiência estética do fazer dele, né? E aí vem algumas questões, eu sei que eu tenho um minuto e meio, que é assim, e aí acho que aí entra com a temática do grupo, né? desse encontro que é. Então, todas essas informações que trouxeram no livro, porque ele está um livro está contínuo, né? A história do Ezra, né? Do autor, né? Essa história que vem no livro, ela é um paratexto? Né? Por que que, será que propuseram um encontro com a infância, com as infâncias, né? Será que usar, construir o livro, essa narrativa dessa forma foi um encontro entre as infâncias, né? Ou não, será que descaracterizou a obra? Será que ampliou a obra, né? E aí, quem é o personagem principal, né? E mais, será que hoje a gente vai considerar esse livro um livro informativo? Essas questões eu não consigo responder, espero que vocês me ajudem. Agora, e termino com uma imagem muito bonita aqui, que são os dois, né? e que logo depois de vir esses dois, se a gente pensa nessa página que ela remete à guarda, né? Logo depois, ó, a guarda aqui, logo depois dessa imagem vem o autor. Então, eu tendo a pegar, a crer que é um encontro mesmo das infâncias. Muito obrigada, termino. Aqui, esqueci do slide e duas referências, porque não vai dar tempo. Mas depois eu mando para quem quiser, tá bom? Legal, Cássia, obrigado, viu? É isso. Aí, ao final, a gente conversa, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, um minutinho, e vou colocar a minha apresentação. Bom, deixa eu pôr aqui para o modo de apresentação. se tiver algum problema, pessoal, vou pedir para vocês sinalizarem para mim, por gentileza, tá bom? Eu preciso começar fazendo uma meia-culpa, né? Porque, deixa eu controlar meu tempo aqui, o nosso trabalho fala de literatura no século XXI, e eu estou olhando para o século XX, mais especificamente, nas duas primeiras décadas do século XX. então, deixa eu fazer a justificativa. Para a gente trabalhar a infância na contemporaneidade, um olhar para o passado pode nos ajudar a interpretar, a entender melhor um pouco do presente, e esse olhar crítico para o passado pode fazer a gente avaliar, então, melhor o presente, e a gente também conseguir antever ou olhar as trajetórias aqui para o futuro. Então, discutir um pouco do conceito de infância nessa obra que eu vou trabalhar nesse segmento dentro da literatura escolar, nas duas primeiras décadas do século XX, tem esse intuito de não é olhar para o passado pelo olhar, mas é olhar para poder avaliar melhor o que tem sido feito, o que a gente o que a gente ainda faz, o que a gente não faz mais, o que está presente, o que não está mais presente, e assim a gente poder avaliar os caminhos daqui para frente, não daqui para frente, mas sempre que se apresentam diante de nós. Então, a proposta dessa comunicação é uma leitura do conceito de infância nas ilustrações da obra Livro 1 da série Braga, eu vou falar um pouquinho do que é isso. A série Braga faz parte dos livros de leitura. Os livros de leitura, eles marcaram bastante a primeira metade do século XX, final do século XIX, início do século XX, e eles duraram até os anos 1950, 60, mas tiveram, assim, teve seu período de bastante, bastante produção, assim, nas três primeiras décadas do século XX, né? Ele passou a ser obrigatório no ensino para as crianças, por quê? Porque tinha ausência de autores brasileiros, e aí os livros eram importados de Portugal, então, um caminho para suprir isso foi a criação desses chamados livros de leitura. Com a imprensa no Brasil, isso, ela, essa, isso pôde ficar viabilizado, ele era para o ensino misto, né? Então, não era um livro destinado para meninos ou para meninas, já era para uma classe mista, na questão do gênero, e ele tinha uma separação de idade, então, você tinha, geralmente, uma sequência, um, dois, livro um, dois, três, quatro, porque eu estou trabalhando aqui, é o livro um, que era justamente para uma determinada faixa de idade, e aí, em cada uma dessas, cada uma desses, cada um desses, cada um desses livros, perdão, você tinha ali os saberes que eram necessários para cada etapa, para a formação desse aluno, formação acadêmica desse aluno, e tinha esse ensino com o conteúdo mais elaborado, né? Eles tiveram um papel relevante, porque a leitura aqui da professora Nelly Novaescoeira e do Leonardo Arroio sobre os livros de leitura, né? Pelo aspecto pedagógico e objetivo didático, porque eles, com o intuito de revelar, preparar, despertar, cultivar o hábito da leitura entre as crianças da época, foi uma primeira tentativa, essa expressão é bem significativa, né? De realização de uma literatura infantil brasileira, e mostra que a relação literatura e educação sempre andaram juntos e estão ligados, né? É uma expressão, né? Uma citação que define, que fala do papel social que esses livros tiveram, é porque o livro de leitura ele marcou época, porque conquistou um lugar próprio no cenário escolar, então fazia parte daquilo que a gente chama de literatura escolar, distinto do ocupado, distinto do ocupado pelos compêndios, né? Compêndios de leitura, pelos livros de lições de matéria do currículo escolar e porque serviu à educação nacional. Alguns autores que se destacaram na produção de livros de leitura, tá aqui, né? João Copp, Copp, Tomás Galiardo, César Martínez, Erasmo Braga, é um deles, que é o que eu quero trazer aqui como objeto de análise. A gente pode dizer que o livro de leitura ele foi o irmão mais velho do livro didático. Então, dele, não é que dele literalmente sai o livro didático, mas ele foi, o livro didático foi antecedido pelo livro de leitura e foi o primeiro recurso para o auxílio dos professores no ensino de leitura e da escrita, né? Sobre isso, o Oliveira D, Oliveira e Sousa dizem, são dois autores, constituindo-se num único livro didático permitido nas escolas públicas, o livro de leitura compreendia um objeto cultural e era, ainda, um instrumento de ensino da língua e da leitura e um auxiliar do trabalho do docente. Então, ele é um livro que ele era destinado ao professor. Algumas temáticas que circulavam naquele contexto, lógico, que estavam presentes nas obras, né? nacionalismo, intelectualismo, tradicionalismo cultural, moralismo e religiosidade. A gente não pode esquecer que a gente tem ali um período de, um ideal, uma escolarização para a criança numa perspectiva republicana, então, esses valores, eles eram bastante difundidos. E a série Braga, né? que é uma expressão dos livros de leitura. Ela foi publicada por 40 anos pela editora Melhoramentos, chegou a mais de 100 edições. Os livros da série eram divididos em livros 1, 2, 3 e 4, então, para cada livro era uma série da escola. O conteúdo versava sobre geografia, vultos da história, educação moral e cívica, lições de escotismo, que é característica de todos os livros de leitura e para fora dos livros de leitura estavam presentes em algumas, não poucas obras de literatura infantil dessa época, né? Só que é interessante que o Erasmo Braga, ele intercala dentro da narrativa textos de autores já conhecidos na época e clássicos, né? Alfredo Varela, Olavo Bilac, Coelho Neto, Alberto de Oliveira, Viriato Corrêa, General Couto Magalhães. São nomes que indicam a ser uma preocupação intelectual com os alunos, né? E a partir de 1938, essas edições passaram a fazer, elas foram revistas pelo professor Lourenço Filho, que teve um destaque aí na chamada Escola Nova. Vou falar um pouquinho da materialidade do livro. Nossa, nosso GT fala disso, então eu trouxe alguns dados para eu conseguir recuperar essas edições, a trigésima sexta e a quadragésima. nessas edições a gente tem 194 páginas, a encadenação é brochura, o papel é jornal, era um recurso, né, que se tinha na época, não tem impressão em cores, no livro 1 não, mas no livro 4 que eu consegui já tinha impressão em cores, porque ele é datado, ele é uma data posterior. capa dura, editor, foi publicado pela Melhoramentos, tem 69 capítulos, esse livro 1, e o prefácio, ele é do autor dirigido ao professor, então ele não é dirigido à criança, não é dirigido, embora seja de propriedade do aluno, usado na sala de aula, o prefácio é endereçado ao professor sobre como trabalhar com aquele texto em sala de aula. Então a gente vê que a, eu quero trabalhar um pouquinho, que a materialidade da obra, ela está totalmente a serviço, não totalmente, mas em grande parte a serviço do objetivo pedagógico dos livros de leitura. Então, trago um trecho do prefácio aqui, só olhar o meu tempo. Primordialmente, é um livro de leitura, o passo que proporciona ao aluno, essa é a grafia da época, tá, gente? Assuntos vários que visam a sua educação intelectual, cívica e moral sem perder de vista os elementos estéticos. Interessante essa expressão aqui, né, de ter uma fala sobre elementos estéticos. Ainda, texto do prefácio, o caráter, né, técnica, a largura das páginas, o espaço entre as linhas, tudo isso é o autor conversando com o professor e mostrando os detalhes da materialidade da obra para o professor poder trabalhar tudo isso, todos os recursos que a obra oferece em termos de materialidade. As gravuras que ilustram o texto foi tudo calculado, estudado, visando satisfazer as condições higiênicas necessárias em um livro escolar, pedagógica, então, os temas desenvolvidos nas lições foram escolhidos não só quanto a sua conveniência de espírito nacionalista, mas partem do concreto para o abstrato em cada lição, em todo o conjunto do livro. Então, eu coloquei esse diagrama aqui para mostrar um pouco da questão do aspecto material. Então, você tem a luz do prefácio, que o autor faz para o professor, um eixo técnico e um eixo pedagógico. No eixo técnico, ele destaca a largura das páginas, o espaço entre as linhas, a nitidez da impressão e a ilustração, nessa ordem. E, depois, na questão pedagógica, ele coloca as temáticas. Então, aqui a gente tem uma visão panorâmica de todo o projeto, projeto gráfico e projeto conteudístico da obra. E aí, eu trouxe, o enredo é assim, começa, são três momentos na história, começa, desculpa, na família, na família vai para a escola, da escola termina na pátria. Então, os espaços da narrativa são família, escola e pátria. Na família, tem alguns destaques, é o espaço, a casa, o imóvel mesmo, as personagens, pai e mãe e os filhos. No cenário da escola, o destaque é a professora e, no cenário da pátria, são os vultos, no espaço da pátria, são os vultos e a bandeira. Então, a gente tem aqui, eu trouxe um exemplo de uma ilustração que é do primeiro capítulo, A Nossa Casa, capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou analisar, não aqui com vocês, mas isso aqui vai ser transformado num artigo, vou analisar esse primeiro capítulo, a ilustração nesse primeiro capítulo e no segundo, que é A Nossa Casa e a Família, depois a escola e depois um que é da pátria. Mas o que eu vou trazer aqui para a nossa comunicação por causa do tempo é um exemplo da ilustração da nossa casa. então tem a gravura, ela é preto e branco, não é colorida, ela é vista como um item técnico do projeto gráfico e tem a função de integrar a limpeza no olhar e no manuseio. Aí eu coloco a citação dele lá no prefácio, condições higiênicas em um livro escolar para o manuseio. E aí no capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 1 tem esse título, Nossa Casa e o capítulo 2 A Família. Você termina os capítulos com um provérbio e é interessante olhar que a fonte aqui está, essa daqui seria o nosso times, mas ao final esses provérbios são feitos em letra cursiva, lar, doce, lar, não há, nada há como o meu lar. E aí no capítulo 2 A Família e a Pátria em ponto pequeno. Então nesses capítulos você tem o capítulo 1 o imóvel construído, no capítulo 2 você tem as personagens da casa, tio Carlos e o Joãozinho. E aí a gravura aqui vai ornamentar o título do capítulo, vocês veem, tem um recuo ali no título centralizado e há uma relação direta com o texto verbal. Essa é a nossa casa, vejam ali na primeira linha, vejam como é bonita a nossa casa. No capítulo 2, que eu não trouxe a imagem aqui, você tem o destaque das personagens, o tio Carlos e o Joãozinho, os dois possuem uma expressão emocional, eles estão cansados nos estudos, os dois estudam, e o Joãozinho ele está representado de uma forma graciosa, rindo, feliz, um olhar um pouco mais leve, e o tio Carlos ele está cansado porque ele se dedica aos estudos, ele é do interior, veio ficar na casa do tio dele e ele veio para estudar. O texto verbal indica isso, o Joãozinho é tão bonito e travesso que todos lhe acham graça. A diagramação, e aí, desculpa não ter posto aqui, mas é porque a minha página estava, tive que mandar para restaurar porque o texto está muito antigo. A diagramação permite a relação entre o texto verbal e o visual. Com relação ao tio Carlos, ocorre a mesma relação entre texto verbal e visual por meio da diagramação, a imagem fica como coluna ao lado do texto e o verbal indica que ele em outro espaço, ele indica que ele é a pessoa dedicada aos estudos porque mostra ele debruçado sobre a escrita. Aí, como eu não tenho muito tempo, eu vou colocar algumas coisas de considerações sobre leitura e infância só por causa desse, a partir desse pequeno fragmento que eu trouxe aqui. Então, a gente vê que na obra, o livro é de leitura, e ele foi usado para isso, para trabalhar a leitura no ambiente escolar. Agora, a gente vê que o texto literário, a literatura, está ali para o ensino de leitura, então, a literatura tem um aspecto pragmático, uma série coordenada e completa para o ensino da leitura. Para isso, eu vou pegar o texto literário. Então, trecho do prefácio. A leitura tem três objetivos, ele declara, educação intelectual, cívica e moral, sem perder de vista os elementos estéticos. são considerações para a gente ver. Eu quero casar isso com infância. Temas para cumprir os objetivos, quadros da vida comum, singela e sadia, de indivíduos a quem a economia e o inteligente governo doméstico fazem otimistas e felizes. A materialidade, ele diz, também voltado, obra, tem a seguinte, fisionomia, técnica, já falei, largura das páginas, espaço entre as linhas, a nitidez, a gravura, tudo calculado, estudado, visando satisfazer as condições higiênicas necessárias em um livro escolar. E a infância? Ela está definida, indicada, não sei se definida, mas indicada aqui pelo estilo. O estilo é simples, familiar, extreme, todavia de preocupação de imitarem a infantilidade de expressões comuns na linguagem das crianças ou as formas dialectais próprias do elemento inculto da nossa população. A relação professor-aluno também está dentro desse guarda-chuva. O leitor é chamado de discípulo e também de patrício e ao professor cabe. Desenvolver no discípulo a faculdade de comparação e de análise de formas, apresentando os fundamentos postos pelo ensino prévio pelo método analítico e a informação de ética e cidadania, o professorado que colabora na formação do espírito patriótico da educação varonil dos nossos jovens patrícios fazendo propaganda do escotismo. E aí, desculpa o inglês aqui que o meu computador está com linguagem no inglês, ele muda. Levando em consideração o aspecto cognitivo do leitor, né? Aqui o professor acha combinados elementos variados que hão de corresponder com certa amplitude as modalidades do temperamento e tendências mentais dos alunos dos cursos primários e o reflexo desses elementos de mentalidade dos alunos será grande desde que o preparo da lição o professor os tenha em vista e saiba empregar. Isso dará o professor margem para fazer a seleção dos trechos que melhor se adaptem à situação mental dos seus discípulos. E aqui as referências, né? Eu não vou... Eu tive um tom mais descritivo porque não dá tempo para fazer análise crítica aqui, mas o objetivo é justamente poder trazer a discussão de que maneira a gente ainda pode ou não encontrar aspectos encontrados nesse contexto na contemporaneidade. Então, eu acho que esse olhar eu quis só trazer esse olhar para o passado para a gente fazer uma avaliação crítica também do presente como mais um recurso para olhar o presente. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Deixa eu interromper aqui. E aí agora eu passo a palavra a Fabrícia Janine e o Clóvis Maurício. Tá aparecendo em tela inteira? Tá. Tá? Tá. Então, o meu trabalho é intitulado A Literatura Contemporânea de Autoria Feminina e onde eu vou fazer uma breve análise da obra Procura-se Lobo de Ana Maria Machado. A minha pesquisa eu iniciei o doutorado nesse ano e aí o meu objeto de pesquisa são os livros ilustrados premiados da Ana Maria Machado. Então, esse título que nós vamos ver agora é um dos, né, dos 22, se eu não me engano, dos 22 livros infantis premiados da autora. E aí a gente vê que essa obra, essa é a capa da obra, a gente vê que tem o título Procura-se Lobo com a letra L em maiúsculo e aí a gente já começa a perceber que seria esse jogo, né, de palavras, de ambiguidade que vai ter nessa obra. Porque se fosse um lobo animal, né, a palavra estaria escrita em minúscula, mas aí nesse anúncio ela aparece em maiúscula, já pra suscitar, né, essas inúmeras interpretações que podem ter. Então, esse livro, ele foi finalista na categoria Melhor Livro Infantil no Jabutinho em 2005, recebeu o prêmio de o Melhor para Criança na AFNLJ, Ophelia Fontes em 2005 também, e recebeu o selo altamente recomendável da AFNLJ em 2005. É uma obra ilustrada pelo Laurent, que ele usa, né, nessa obra em específico, ele utilizou lápis, tinta acrílica e fotografia com finalização digital. E aí a gente vê nessa capa que tem esse anúncio, e aí tem esse lugar escuro, que são esses, esse lugar mais escondido que esses lobos ficam, e interessados também nesse anúncio. Tem um, até a imagem não dá para ver bem, que segura um jornal escrito Folha dos Lobos. Então, mostra, né, essa, essa realidade que eles estão. Na segunda capa, ele traz essas informações de várias histórias, de vários episódios que apareceram, que apareceram os lobos. Então, ele cita o chapéuzinho vermelho, o lobo de Gubb, o lobo da estepe, o livro da selva, a loba romana, o lobo e o cordeiro, e aí ele vai citando todas essas histórias. E aí a gente já pode ter uma ideia do que será que vai vir desse livro, né, citando essas informações, trazendo essas informações, o que será que poderia ter? Será que iam fazer anúncio de vários outros, outros livros, de outras histórias, o que que teria? E aí eu coloquei a primeira, a primeira folha do livro. Esse livro, ele tem 40 páginas, mas ele traz uma leitura bastante contagiante, num ritmo bastante frenético, então, assim, ele envolve os leitores e tornando uma leitura agradável que, quando vê, já terminou, já terminou a história. E aí ele vê, Manuel estava procurando emprego, abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se lobo, adulto, de boa aparência, com experiência comprovada, para trabalho de responsabilidade, paga-se bem, futuro garantido, enviar cartas com currículo e pretensões para a portaria deste jornal. Aí ele continua, Manuel duvidava que lobo lê esse jornal e que soubesse o que era essa história de currículo e pretensões. Ele sabia. Currículo era uma lista de tudo que o cara já tinha feito na vida e que pudesse ajudar a conseguir aquele emprego. Pretensões? Bem, às vezes você diz que alguém é muito pretencioso quando quer parecer mais importante do que é. Mas nesse caso, Manuel sabia que pretensões eram o que o candidato pretendia ganhar. Já estava acostumado com esse jeito de escrever nos anúncios. Estava procurando emprego havia bastante tempo e já leram uma porção. Então, no decorrer da história, a gente vai ver que esse Manuel era o Manuel Lobo e Lobo seria o sobrenome dele. E aí ele faz essa comparação. Lobo, assim como do mesmo jeito que tem gente com sobrenome de outros bichos, coelho, raposo, leitão. Então, ele fala, bom, se aí está escrito que procura-se um lobo, eu posso me candidatar. E aí ele se arrisca por estar buscando esse emprego há um tempo. E escreve, né, a carta dele e aí ele descobre que ele consegue, ele vê que ele consegue o emprego porque ele escrevia muito direitinho. E aí a gente já pode ver, né, o que que a gente conseguiria passar, né, para as crianças que esse livro, ele é indicado para leitura na primeira e segunda série do Ensino Fundamental. E aí, o que que a gente poderia passar para as crianças só a partir desse começo da história? A questão dessa letra, né, da questão da letra da palavra lobo e da ambiguidade desse anúncio. E aí, o Manuel fala que ele escreve essa, que ele responde a esse anúncio e ele consegue o trabalho porque ele escrevia direitinho. E também a gente pode, né, comentar com as crianças sobre a importância de se escrever, né, de uma maneira correta, para, porque a vaga de emprego nem seria para ele, mas, na verdade, pelo fato dele ter esse diferencial, ele acabou alcançando. E aí, né, ele, ele é contratado para poder ler as cartas porque aparecem muitos outros lobos se candidatando. e aí, depois de tantas cartas, ele pegou e foi fazer a seleção, foi fazer a leitura das cartas e aí a primeira carta que ele recebeu foi de um lobo que tem grandes orelhas e olhos que convence menina bem sozinha a fazer o que ele quer. Para esse lobo, Manuel Lobo respondeu que ali não era o seu lugar, ele devia procurar emprego nas histórias. Então, a gente vai ver que esse texto, ele tem dialogia do começo ao fim. E aí, a gente vai conseguir reparar ao longo da leitura que a dialogia, ela é explicitada nessa segunda capa que eu mostrei anteriormente. Todos esses que aparecem como se também fossem anúncios na segunda capa são as histórias que aparecem ao longo desse livro. E o segundo lobo que aparece é um lobo forte que bufa, estufa, sopra e derruba tudo. Devido aos seus problemas com horários, Manuel mandou procurar a chaminé na história dos porquinhos e que também começasse a cumprir horário, senão ele seria expulso até mesmo das histórias. O terceiro lobo era aquele fingido que se passa por cordeiro. Logo, Manuel o despacha para a história. Assim, ele recebeu cartas de outros dez lobos, lobos que saíram de todas as histórias possíveis, de todas as partes do planeta. Manuel respondeu a todos com muita paciência e começou a pensar por que esses lobos que não eram apropriados por cargo estavam se apresentando. E aí a gente vai ver na próxima ilustração que eu coloquei que além de apresentar essa dialogia com os contos de fadas, também tem a dialogia com a questão de histórias do passado, ele vai trazer também a imagem dos autores, como é o caso dessas páginas que ele traz, o Esopio Lafontaine, que amplia mais ainda as possibilidades de trabalho com as crianças, além de poder falar a respeito das histórias que estão presentes nesse livro, também falar a respeito dos autores e da sua importância na literatura, na 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 constituição de outras histórias, as histórias que vieram depois. E aí, né, como tem vários anúncios ao longo do texto, o Manuel percebe, então, que teria esse problema, qual seria esse problema que tantos lobos teriam se escritos e não teria entendido o que estava acontecendo, e aí ele diz, cansado de tanto responder, Manuel Lobo começou a achar que aquilo não ia ter fim, até que descobriu o porquê. O anúncio era muito vago, não dizia que tipo de lobo procuravam, nem pra quê. Devia ter sido escrito por alguém que não era muito bom em redação, então teve uma ideia. E a gente não publica outro anúncio, desta vez mais claro, dizendo bem o que a gente quer? E assim, e foi assim que no outro dia saiu no jornal. Então, qual seria também essa questão de mostrar para as crianças a importância de um texto bem redigido, da importância que a leitura tem para a escrita, que quanto mais a gente lê, mais repertório a gente tem, e aí o anúncio foi mudado. Procura-se Lobo de Verdade, e aí a gente vê que a letra L já não está em caixa alta mais. Bicho mesmo que não saiba ler, nem seja o personagem de história, se você sabe onde tem, nos avise e será recompensado. Pode até vir fazer parte de nossa equipe. Estamos querendo filmar um documentário sobre lobos para a televisão, mostrar aos espectadores como é o comportamento deles, seus hábitos, como vivem, de que gostam, qual é seu ambiente, que riscos correm. Nosso objetivo é defender a natureza e garantir o futuro desses animais para que não corram o risco de extinção. Cartas para a portaria desse jornal. Então, a gente vê a importância, a escrita da Ana Maria Machado nos livros dela, ela sempre traz de uma maneira lúdica um conteúdo importante por detrás de tudo isso. Então, além de ter essa dialogia, ela vem falar a respeito dessa questão dos lobos, dos lobos de verdade, para que as crianças saibam onde ele vive, para poder defender a natureza, para que eles não corram risco de extinção, porque a gente sabe que os conteúdos que a gente passa para as crianças, eles são mais bem recebidos pelos pais. Quando os pais recebem uma informação que as crianças passam daquilo que elas aprenderam na escola, é um conteúdo mais bem aceito, mais bem respeitado, pelos pais. Então, ela vai trazer todo esse contexto para falar a respeito da extinção. E aí, para finalizar, ela traz esse mapa, o ilustrador, na verdade, coloca esse mapa e mostrando os diferentes tipos de lobos em cada parte do mundo. E aí, ele finaliza dizendo, vieram algumas cartas, muitas eram de crianças, contavam que há lobo em vários países, em reservas florestais, em montanhas, em regiões desérticas, até no Brasil tem o lobo-guará. Nenhum desses lobos precisa de emprego, todos precisam, é de proteção. Por causa disso, muitos viraram astros de televisão. Com tanta informação, foi fácil. Manuel Lobo entrou na equipe de filmagem e agora também tem um novo trabalho. Viaja o mundo inteiro estudando animais e fazendo filmes sobre eles. Talvez até você já tenha visto algum. Ou mandado alguma carta com sugestões para novos programas. E aí, a gente vê a trajetória desse personagem que manda, né, um currículo para a empresa sem muita pretensão, porque ele sabia que ele não seria o candidato àquela vaga. E aí, ele consegue, e ele tem esse crescimento também, a partir, né, do estudo que ele tem, das características de um bom escritor, de um bom leitor, ele vai crescendo nessa empresa e mostra esse conteúdo tão importante que seria a questão da preservação dos animais. Então, esse livro, ele abre um leque bem grande de possibilidades de trabalho com as crianças. Sobre a questão da diologia com os contos de fadas, a questão da extinção dos lobos e de todas essas referências que ele traz. E aí, como considerações finais, a obra retoma contos de fadas, canções, autores de fábulas e personagens da mitologia romana, tais referências são capazes de instigar o pequeno leitor cativando a leitura. Por apresentar valor estético em seu texto verbal e imagético, recorrer a temas contemporâneos e universais, estabelecer dialogia com textos provenientes da oralidade e da tradição, fomentar relação de colaboração entre texto verbal e não verbal e exibir vazios na estrutura textual, a obra pode cativar o leitor e ampliar seus horizontes de expectativa. Aqui estão algumas referências e era isso. Muito obrigada. Perfeito, Fabrícia. Muito obrigado. Dá uma vontade de a gente já começar a conversar, mas é bom que a gente vai ficando provocado e estimulado, né? A gente já está vendo algumas interações aqui no chat, muito legal. E, enfim, vamos correr para a gente poder ter um tempinho ao final. Então, eu vou passar a palavra agora para a Rebeca Seiko Moreira. Ela vai, pode projetar, fica à vontade, Rebeca, e se apresenta para a gente, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Deixa eu só compartilhar aqui minha apresentação. Queria dizer também que sou graduanda, estou no finalzinho da graduação em letras. Essa, na verdade, é a segunda IC que eu faço com o tema de literatura infantil, mas, nesse segundo trabalho, na segunda pesquisa, eu lido com o quadro teórico da semiótica discursiva, que eu não vou me aprofundar muito hoje, mas eu queria muito comentar isso e dizer também que é só um preâmbulo desse corpus que eu vou apresentar hoje. Então, para os colegas, experientes ou não, eu estou super aberta depois do debate para conselhos ou qualquer outra ideia que vocês queiram compartilhar comigo. Então, eu faço IC pelo Departamento de Letras Modernas, aqui da casa mesmo. A minha orientadora é a professora doutora Elisabeth Harcobelatay. E a minha apresentação se chama Mãos, Olhos e Corpo, o Convite à Leitura de Tales from Aros Suburbia de Chautan, que é um livro que eu estou trabalhando no original, muito por conta de estar fazendo essa pesquisa no Departamento de Letras Modernas, mas ele veio com a tradução de contos de lugares distantes. E, antes de falar do corpus, exatamente, queria apresentar para vocês o autor. não sei o quanto de vocês conhecem, como a gente está em um evento de literatura infantil, é sempre muito mais fácil das pessoas conhecerem o Chautan, porque ele já é um autor bastante querido. Ele, na verdade, é um pseudônimo para Paul Hamblin. É muito gostoso e tranquilizante estudar esse autor, porque ele, além de ser ilustrador, escritor, cineasta, ele é um crítico da própria obra, então a gente vê muitos comentários sobre o livro ilustrado em si, então é muito, muito, muito recompensador estudar esse autor. E eu também estou falando um pouquinho dele, porque muitas vezes as obras desse autor, elas acabam ressoando, tendo um tom um pouco autobiográfico. Então, por exemplo, até essa foto mesmo, acho que ilustra isso, que na mão dele a gente tem o papagaio dele, que é o Diego, que está representado numa pintura que vai fazer parte depois de um livro um outro livro dele que chama Tales from Inner City, ainda sem tradução, no Brasil. Mas além de ser um autor de prosa, ele é bastante, bastante presente nas artes plásticas, então a gente tem uma ilustração que ressoa ali a riqueza de detalhes de um autor, de um pintor como o Bosch, lá muito distante, mas que tem essa ludicidade e essa coisa do onírico do Salvador Dalí, que já é mais contemporâneo, apesar do Chautan escrever agora, depois dos anos 2000. Queria também comentar muito brevemente sobre uma das obras que ele fez para tentar resgatar ali uma espécie de etos que ressoa nas obras do Chautan. Esse livro que tem a figura aqui para vocês, ele se chama Arrival, ele veio para o Brasil com o nome de A Chegada, e é um livro que foi muito, muito bem recebido, porque conta a história de um sujeito imigrante que muda de país e tem que lidar ali com aquelas, enfim, diferenças desse novo espaço, mas o mais interessante é que esse novo espaço é também novo para o leitor, porque se trata de uma escrita comida completamente, acho que dá até para dizer meio alienígena, porque a gente não reconhece também, então é como se a gente estivesse dividindo essa novidade junto com esse protagonista. Outra questão também interessante é que o livro ele não tem texto verbal, é só o visual, mas só brevemente para vocês provarem um pouco do que é o trabalho desse autor. Então, o Taylor Somaro Suburb, ele foi publicado em 2008, ele é um livro objeto não óbvio, eu vou comentar um pouquinho disso com vocês, dessa questão do livro objeto, mas também fazer uma certa ressalva do uso da semiótica discursiva, da semiótica mesmo, no geral, para estudar esse livro. o Sean Taney é um autor que fala muito dessa questão da imigração, do refugiado, da relação colonizador-colonizado, dessa relação às vezes mais abstrata, alteridade, identidade, e por isso ele é muito quisto para educadores, os educadores utilizam muito esse autor para falar dessas questões, às vezes em sala de aula, e mais o motivo pelo qual eu usei a semiótica discursiva é um pouco para entender como ele faz isso, não necessariamente o conteúdo, apesar disso ser relevante nesse começo de pesquisa, mas como ele faz para falar sobre esses assuntos, entender, e acho que até fica um pouco de lado essa questão do livro objeto, que é esse outro item que eu vou comentar. Quando a gente pensa em livro objeto, a gente pensa nos pop-ups, nas abas, um livro que talvez tenha uma corda ou outro objeto para interagir, enfim, mas aqui a gente tem um livro aparentemente comum, como os outros, mas que tem uma brincadeira na criação de simulacros do mundo real, então, por exemplo, esse fundo que vocês estão vendo aí, é a folha da guarda, a folha de rosto, que é um envelope com selos, mas que também funciona como o sumário do livro, então a gente tem os selinhos aqui, cada valor do selo é uma página, né, então, essa carta também é interessante porque ela vai ter um aspecto mais particular, uma carta que é endereçada a alguém, interessante também notar que é endereçada ao Paul, que sempre gostou de uma boa expedição, que mora em Perth, na Western Australia, que é, enfim, dá para a gente associar com o Paul Hamblin mesmo, porque coincide aí o local de crescimento dele. Na outra folha de guarda e no final do livro, a gente tem outros simulacros também, né, só que dessa vez uma foto, né, de um suposto grupo de leitura, né, e o grupo de leitura é formado aqui por uma pessoa humana, mas um monte de, de, enfim, de monstrinhos, alienígenas, e também um outro simulacro de carteirinha de biblioteca, né, Esses dois simulacros do final, eles já têm um aspecto mais público, né, em diferença ao, a esse envelope que tem um destinatário fixo, né, mais particular. Isso tudo me ajudou a pensar nessa questão das alegorias do familiar e do desconhecido, ou do universal e do particular, que acabam rondando o livro, né, eu comentei com você com vocês que tem diversos contos, né, esses contos, eles não têm uma aparente conexão, eles têm personagens diferentes, narrativas diferentes, e muito interessante também porque eles têm técnicas de desenho diferentes, a gente tem xilografura, tem lápis, tem tinta óleo, mas isso tudo foi organizado pelo autor, pelo projeto anunciativo, como a gente chama na simiódica discursiva. então é bastante interessante essa questão do plural, né, que está muito misturada, mas que guarda uma certa, um certo aspecto físico na sua, enfim, no alinhavo ali da obra. Isso é mais ou menos o percurso de estudo que eu quero trabalhar, então no primeiro momento eu estou pretendendo estudar essas relações mais fixas, para depois entender como se dão, como se dá interação com essas questões mais plurais que estão na parte expressiva do livro, na manifestação, nas ilustrações, na imagem, tudo mais. Isso tudo vai ajudar a criar o que eu estou chamando de um mosaico estranho maravilhoso, uma unidade plural, né, então ele está falando dessa questão da identidade e da, 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 né, que está nas páginas, mas de uma maneira muito mais escondida, né, onde um exercício crítico de parte do leitor, da mediação, do professor, precisa ser feito para, para isso aparecer. Então, uma análise que eu, que eu, que eu estou estudando agora, é desse conto, um dos contos, são muitos os contos, é muito difícil também, porque é um, é um corpus muito plural, apesar de ser um livro fininho, ele tem muita coisa, né, é, é um conto que chama Eric, ele é narrado em primeira pessoa, a pessoa que narra não é o Eric, mas uma pessoa que recebe o Eric como estudante de intercâmbio, né, esse Eric, ele tem um nome impronunciável, então ele fala, não podem me chamar só de Eric, agora estou um pouco contando da história, resumindo a história, esse, esse narrador em primeira pessoa, ele fala, a gente, né, como família separou o quarto de hóspedes para ele, arrumou todos os móveis, mas ele insistiu em ficar na dispensa, né, e a mãe fala, aí deve ser uma coisa cultural, né, o importante é que ele seja feliz, estou traduzindo aqui também um pouquinho, aí depois a gente vê o Eric explorando esse espaço, né, e aí ele tem uma série de perguntas que esse narrador, ele não consegue sanar, ele fala assim, as perguntas do Eric não foram as perguntas que eu esperei, então em um dia, assim, comum, né, como se ele tivesse saído simplesmente para, não sei, comprar pão, ele vai embora definitivamente, e aí ele deixa na casa uma surpresa que a mãe fala novamente, deve ser uma coisa cultural, que aí é a página dupla no final do conto que carrega, a exceção desse bilhetinho aqui que ele deixa, a sua maior parte de texto visual, né, esse bilhetinho está dizendo obrigada pela estadia, alguma coisa assim. Se a gente separar a maneira como eu contei, né, o verbal, que é o que a gente tem, eu não consegui colocar todo o texto aqui, a gente vai perder muitas informações do visual, e isso eu acho que é uma coisa que todos os colegas contemplaram aqui hoje, né, para falar dessa relação da materialidade do livro, é que a gente não sabe, né, só no texto verbal, que o Eric, ele é tão pequenininho que a bolsa dele é um amendoim, ou que ele é tão pequeno, né, também que ele cabe dentro de uma xícara, né, essas perguntas que ele faz, ou a maneira como ele vai embora, também não estão descritas no aspecto verbal, né, e toda essa relação desconecta, né, do verbal e do visual, que é muito, agora, bastante recorrente na literatura infantil contemporânea, ela cria, né, ela denuncia uma necessidade de leitura desse, na semiótica discursiva a gente chama de enunciatário, mas do leitor, né, ele precisa estar ali fazendo essas duas conexões entre o visual e o verbal. Eu tive, agora, por causa da pandemia, a gente tem essa facilidade, o Shantan apresentou uma fala por uma universidade da Austrália, uma biblioteca da Austrália, e ele comentou, só para trazer essa anedota, justamente isso, né, desse conto do Eric, que essa, essa, a própria movimentação de perceber o visual e entender o que o verbal e fazer essas duas conexões, é uma movimentação do imigrante, ele tem que fazer isso enquanto ele está indo em outro lugar e ele não tem a língua, né, como favor, então ele aponta para a coisa e tudo mais, achei bastante interessante, né, e é bom também ver quando você está analisando e essas duas coisas se casam. Uma outra coisa também que é bastante interessante, isso está no livro da Nicola e Eva da Scott, eu vi que a colega leu esse livro também, para fazer a pesquisa dela, e elas, elas trabalham essa questão da materialidade do livro, e elas falam que a página dupla, ela tem essa oportunidade muito, muito própria, né, em que o leitor, né, o enunciatário, ele pode vagar o olhar por essa página, então ele tem um tempo que não está tão colado, né, aquele ritmo entre imagem e verbal, imagem e verbal aqui, a gente tem um, como se fosse, pode ser uma pausa, pode ser um tempo mais rápido, enfim, mas era para trazer, e essa questão da página dupla, ela também, ela vai me dar a luz para os próximos passos, para começar a entender um pouco mais dessa questão da diferença entre o verbal e do visual que eu procurei buscar no primeiro momento, então, essa, essa, o outro ponto que eu quero trabalhar também, ele se chama Chuva Distante, né, Distante Rain, e aqui, a gente não tem mais uma relação tão distinta, né, entre o verbal e o visual, né, ainda que eles criem uma não redundância, né, eles precisam se complementar, aqui a gente tem quase como se o verbal e o visual eles fossem partes da mesma coisa, né, por quê? Porque é um conto que fala, ele é uma, tá tido, ele tá reproduzido em uma narração em primeira pessoa, mas mais onisciente, que se endereça para não se atar, e quando ele pergunta, você já se perguntou o que que acontece com os poemas que as pessoas escrevem, né, só que essa pergunta que tá aí, ela tá numa tirinha, né, que parece um poema, né, alguma coisa que a pessoa escreveu e não quis mais, e isso se desenvolve ao longo de todo o conto, né, e aí esse narrador vai contando que algumas pessoas, elas queimam esses poemas, elas jogam fora, fazem de apoio de mesa e tudo mais, mas com alguma sorte, eles acabam se tornando uma bola que vai crescendo, 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 que atinge os céus, bastante lúdico esse conto, e depois ele vai, de novo, se tornar chuva, né, ele vai, se tornar chuva não, de novo ele vai se tornar esses fragmentos, né, que lembram a chuva, então essa relação tá aqui de novo, né, dessa unidade e dos fragmentos. E aí, duas coisas que eu quero explorar, né, que ainda estão muito no esboço, mas essa questão dessa contaminação do aspecto visual, da manifestação, da expressão, pra enunciação, né, tanto enunciador, enunciatário, pro sujeito da enunciação, né, que agora usando termos da semiótica discursiva. Então, é como se a gente pudesse ver a mão do enunciador ali fazendo aquela, aquela página e orquestrando até o modo de leitura, como a gente, enfim, elevado a ler. Isso é uma, essa questão da orquestrada, de ser orquestrado, né, a leitura, foi uma noção que eu também trouxe na outra IC, que é, eu penso, né, conforme, isso de novo, é uma hipótese, né, estudando os livros contemporâneos infantis, em especial os livros objetos, que existe uma predisposição de leitura nos livros, né, que principalmente esses livros que mesclam, né, que você não sabe o que é ilustração, o que é aspecto verbal, essas duas instâncias, elas se misturam e elas acabam criando uma partitura para a voz, né, então, por exemplo, nesse, nesse pedacinho aqui do livro, né, a gente tem large, huge, enormous, né, essas palavras, elas vão em fontes e em escrita, não dá muito para chamar em fonte, mas em manuscrito, elas vão cada vez aumentando, e a gente, eu poderia pedir para vocês lerem, né, mas dá para pensar que a leitura da voz, ela vai também se aumentando, ainda que a gente tenha o registro só no papel, não seria impossível pensar que a mediação, o leitor, enfim, ele se condicionaria para ler, desse modo, aumentando a voz, mas isso é uma, é uma questão de hipótese, né, bom, esse livro, ele é um livro que carrega essa questão do particular e do universal o tempo todo, e eu acho que é um livro que é super, super válido para, para, para esse estudo mais esmiuçado da materialidade mesmo, e não só da função pedagógica, lógico, que ela vai estar ali, mas entender como que essa função pedagógica, ela é feita. Essas são as minhas referências bibliográficas, e eu queria agradecer a todas e a todos. Nós que agradecemos, Rebeca, obrigado pela apresentação, livro maravilhoso, instigante, muito bom. Então, agora eu passo a palavra à Aline Lima e à Nelly para que vocês façam a apresentação de vocês. Tá, vamos lá. Boa tarde para todo mundo, deixa eu projetar aqui, que a gente dividiu a fala. Gente, é só 15 minutos por mês, tem certeza? Ai, peraí, todo mundo está vendo? Eu vou tentar exibir aqui, mas se você... Tá aparecendo? Tá. Tá passando? Não, tá daquele jeito que ele estava no ensaio. É, então vamos ficar daquele jeito mesmo. Então, pronto, é isso. Pode começar, amiga. Amiga, espero conseguir ler. Boa tarde a todos. Que assim fica... Fica pequeno, né? Vamos ver. Bom, gente, eu sou a Nellyane Soares, estou aqui hoje com a minha amiga, Aline Pinheiro, para apresentarmos o trabalho intitulado Materialidade à Prova, Hibridismo e Projeto Gráfico em Lorde Crapton de Gustavo Piqueira. E, antes mesmo, Aline, pode passar. Tá. Antes mesmo de começar a apresentação do trabalho, este é o nosso autor, para quem não conhece. Eu não vou falar sobre a vida do Gustavo, porque isso não vem ao caso agora. Quem tiver maiores interesses, né, em saber algo sobre a vida ou sobre a carreira literária, né, de designer, porque ele é um designer antes de ser um literato. tá? Eu estou deixando aqui dois sites, o dele, pessoal, e o outro, da Casa Rex, tá? Que é da empresa. Antes de começar também a nossa apresentação, eu gostaria de esclarecer que nós entramos em contato com o autor, ele nos concedeu uma entrevista e autorizou a divulgação não só da sua imagem, como das informações também que no futuro nós iremos colocar no artigo, tá bom? Só para deixar claro. Pode passar, amiga. Então, o objetivo do nosso trabalho é bem simples. Temos o objetivo de discutir a materialidade presente no livro Lord Crapton de 2015 do designer gráfico e literato Gustavo Piqueira. Esta é a capa do livro Lord Crapton e nós trazemos aí algumas premiações que esse livro já conseguiu se destacar com elas. Ele foi finalista do Prêmio Jabutin em 2016, altamente recomendável pela FNLJ de 2016, Acervo Biblioteca Itaú 2015, Lusos, Prêmio Lusófonos de Criatividade Portugal 2016 e Bienal Brasileira de Design Gráfico Brasil 2017. Pode passar, amiga. Bom, eu vou ler para vocês agora, antes de começar a falar sobre as questões da materialidade presente na obra, o que o próprio Gustavo nos repassou. Então, ele disse assim, cada livro que eu faço, o que me interessa acima de tudo é testar esses limites da linguagem que coabitam o território do livro. E Lorde Crapton é mais uma das experiências nesse sentido, talvez até uma das experiências menos radicais que já fiz nesse sentido. É só para que vocês tenham uma ideia de que tudo aquilo, todo livro que o Gustavo costuma criar, essa questão do designer, ela é muito diferenciada, se sobressai em todas as suas obras. Tá bom? Então, ele é um designer literato extremamente radical nas suas criações. Tá bom? Bom, o que nós vamos encontrar então nessa questão da materialidade em Lorde Crapton? Nós temos um complexo texto híbrido, palavra e imagem, e se tem um cuidadoso projeto gráfico que explora as diferentes linguagens advindas de fotografias antigas de um álbum de família, de anúncios de revistas das décadas de 20, 30 e 40. Então, são essas as imagens que o Gustavo utilizou no momento da criação. E aí, é preciso dizer que, bom, o que há de tão diferente nessa obra? Bem, ao contrário da maioria dos projetos dos livros, o Gustavo aqui, ele começa o livro pelas imagens. Então, a narrativa em si, ela fica em segundo plano. O que vem primeiro? São as imagens. Então, é a partir das imagens que ele vai ter a ideia de criar o livro como um todo, inclusive a narrativa. Tá bom? Então, como é que isso surgiu? E nós descobrimos isso com o próprio Gustavo. Ele disse que a ideia do livro surgiu das fotos que ele teve acesso de uma família que ele não conhecia. Então, as fotos utilizadas eram de uma família que ele não conhecia. Ele teve acesso por uma conhecida. Os álbuns de família de uma conhecida dele. Certo? E aí, ele viu a figura de um homem que chamou atenção. nessas fotografias, tá? E ele pensou assim, bom, esse homem tão diferente, né? É sensacional como esse homem se apresenta. Então, acho que isso pode virar uma história, né? Ele achou sensacional o modo como aquele homem se apresentava, se vestia um jeitão diferente, o estilo de se vestir diferente, que ele disse, bem, tenho uma ideia, vou ter uma ideia, vou criar um livro a partir dessas imagens. Então, ele pediu emprestado aquele álbum, né? E a partir daí, desse conjunto de fotos, ele começou a elaborar, né? O que se tornaria no futuro o Lord Cragton, o livro, tá bom? Bem, fora isso, nós temos ainda no livro um trecho da história da província de Santa Cruz, certo? Que a Aline, mais lá na frente, vai comentar, eu só estou adiantando para vocês que um hipertexto vai surgir dentro do livro, tá? Temos ainda recursos que se destacam como elementos, né? Da capa, sem texto verbal, com imagens intrigantes, na cor preta, branca e roxa, principalmente o roxo, é a cor preferencial, predominante por toda a obra. A sobrecapa, que vem junto com o livro, que quando aberta vira um mini pôster e para essa sobrecapa foi utilizada uma técnica de encadernação francesa. A tipografia também, ela muda, à medida que a narrativa exige que essa tipografia mude, né? Ora, ela é de uma fonte, ora, é de outra, às vezes muda a cor, tá bom? E o grande diferencial desta obra está naquilo que eu já comentei com vocês, as imagens vêm antes do texto escrito, isto é, ao contrário da maioria dos livros, Gustavo Piqueira brinca com o processo de criação literária, tendo uma narrativa criativa e investigativa. Pode passar, amiga. Bom, nós temos ainda a questão do texto verbal, muito presente, né? E aí a gente traz algumas teorias que a gente vem aprendendo, né? Estudando a literatura infantil juvenil. Então, o objeto livro, Lorde Crapton é um objeto livro como resultado de um projeto de design do livro e da leitura, é assim que ele deve ser visto, né? Aqui, neste livro, a materialidade ganha importante função, pois faz parte da narrativa contada. A materialidade também vai ser definida por elementos que constituem o projeto gráfico, como tamanho, formato, tipo de papel, tipografia, capa contra capa, diagramação do texto, escrito e ilustrações, tá? Nesse sentido, este livro-objeto também conta com o hibridismo, né? Com esse diálogo intermídia, que é essa relação entre diferentes formas artísticas e seus significados estéticos. Avança, amiga. Bom, então, o projeto gráfico é a arquitetura do livro. E aí, a gente vem trazendo, nesse momento, né? Algumas teorias, tá bom? Eu não vou me ater a todas, senão não vai dar tempo da minha amiga falar. Então, eu vou me ater nas duas últimas. O projeto gráfico do livro infantil e juvenil. Vamos ver a teoria do Camargo. E ele diz assim, o projeto gráfico abrange formato, número de páginas, tipo de papel, tipo e tamanho de letras, mancha, diagramação, encadernação, que seria a capadura, brochura, etc. Mais o tipo de impressão, número de cores, de impressão, etc. Essa é uma teoria do Camargo para a questão do que é o projeto gráfico do livro Infantos Venil, que ser considerado. E o livro-objeto, ele também pode ser formado por elementos textuais, verbais e visuais. E esses elementos, eles podem ser pré-textuais, capa, folha de guarda, ficha catalográfica, folha de rosto, elementos, e elementos pós-textuais, que seria o índice, a quarta capa, isso na visão de determinado autor. Mas para o Genet, em 2009, o projeto gráfico faz parte dos elementos para-textuais de uma obra. Então, ele não costuma dividir. O livro-objeto é formado por tantos elementos, por tantos tipos de elementos. Não. Para ele, ele chama de para-textuais. Certo? Elementos para-textuais. O projeto gráfico seria os elementos para-textuais da obra. Pode passar, amiga. E aí, então, eu começo apresentando o livro para vocês. Nós começamos pela sobrecapa, essa primeira imagem que vocês estão vendo é a sobrecapa, tá? É uma folha solta que está envolvendo o livro, que neste caso é usada para inserção de informações como título, nome do autor, o nome da editora, código de barras e resumo da obra. Também na sobrecapa do livro tem a presença da foto do protagonista, certo? Do Lorde Crapton e anúncios publicitários diversos, tá bom? As imagens ao lado, as duas, elas fazem parte da capa, da capa do livro, tá bom? Na capa, vocês podem ver algo que é diferenciado, não é? Não tem título a capa, certo? Existem apenas imagens, ou seja, né? O texto não verbal, né? Que é composto por fotografias que conversam com a narrativa, apresentando desde o início as personagens. Então, por que que aí a capa é importante? Porque ela já traz indícios de determinadas informações da própria narrativa, né? Do próprio texto escrito, que são os personagens, tá bom? Então, a capa não foi construída à toa, né? Muito bem, pensada, que a gente costuma ver capas com títulos, mas nessa não há, tá bom? O Gustavo, na verdade, não obedeceu às convenções das regras, né? Tradicionais, tá bom? Bom, pode passar, amiga. Aí, nós temos a presença da contracapa, e nessa contracapa, nós temos somente anúncios, ilustrações compostas por anúncios, né? E, em seguida, sim, nós temos a folha de rosto, e na folha de rosto, nós temos aquelas informações básicas, né? Como título, da obra, o autor, editor, ISBN, os dados editoriais e a ficha catalográfica como um todo. Pode passar, amiga. bom, aqui, essas duas páginas que iniciam a narrativa, elas ainda não são a história de fato, tá? Porque a história de fato só vai se iniciar quando as fotos do álbum de famílias forem apresentadas, tá bom? Isso aqui é um diálogo inicial entre dois meninos, porque a história toda vai ser narrada, né? por duas crianças, certo? E esse mesmo diálogo, lá no final, vai ser retomado. Aí a Aline vai explicar um pouco pra vocês. Pode passar, amiga. E aí, sim, nós temos a primeira imagem do álbum de fotografias, que é a do Lorde Crapton, e a primeira página capitular, porque essa narrativa, ela vai ser dividida em páginas capitulares, né? E essas páginas capitulares, elas vão trazer datas e imagens. Pode passar, amiga. Bom, a materialidade por dentro da obra, então, como vocês podem observar, nós vamos ter a presença sempre das fotografias e do texto verbal, tá bom? A mesma coisa. Esses são apenas exemplos, né? Pra que vocês verifiquem todas as fotografias ou parte delas presentes na obra. Acho que é só. Isso. Gente, na verdade, é uma sequência de imagens, tá? E essas páginas capitulares, a gente tem algumas datas, né? Começa com 1928, depois a gente vai pra 1940. Só ir confundir aqui. É, isso mesmo, tá? E depois a gente vai retomar a 1564, né? Que ela falou pra vocês do texto, né? Que a gente retoma de um monstro. Então, vou passar pra vocês. E depois a gente salta pra 1946, tá? Então, tudo ali, tirando 1564, está em torno ali de meados do século XX. A saber que essas notícias, né? O Brasil tá vivendo um momento conturbado. na literatura, a gente tá com o modernismo, né? Então, tudo acontece ali no período modernista, entre a primeira e a segunda geração. Mas, as notícias que ele traz ali na obra, elas são apenas propagandas. O que, claro, a gente conversou com o escritor, mas eu vou fazer a inferência de que a isenção dele de não colocar nada relacionado a questões políticas, né? Do momento que o Brasil tava vivendo. Aí, a curiosidade é que nesse 1564, não há matéria jornalística, mas há os textos da nossa colonização, né? Do período em que a gente foi colonizado. Então, são textos lá da Capitania, são crônicas, então, são essas. Aí, eu tive que ver com uma lupazinha porque eles são bem pequenos, tá? E ele traz a história de um monstro marinho, tá? Então, um registro de um monstro marinho, ele desde a nossa colonização. Então, ele faz uma pausa na narrativa e traz a história do monstro. Como a gente não se propôs a falar do texto, né? Contar aqui o resumo e o tempo é pouco, eu vou continuar com a materialidade, tá? Então, as cores que permeiam a obra. Roxo predomina, né? E o preto, tá? Então, a gente vai ter sempre essa mescla e as imagens, tá? Muitas imagens. E é como ela falou, quando não há a contação da história dos personagens que têm os nomes engraçados, há um diálogo em que os textos são escritos ora em preto, ora em roxinho. Aí, depois, a gente tem todo preto. Já no diálogo final, na verdade, na história final, vem todo em roxo o texto. E aí, encerra-se e a gente vai para o diálogo que é como se fosse retomada do primeiro, né? Das crianças, só que num outro momento, já em 2012. E aí, novamente, a gente tem essa mescla entre o preto e o roxo. e também a fonte vai mudar. Porque quando a mãe é inserida, ela vem os textos em negrito, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A saber, o próprio escritor falou que é um paratexto. Em várias respostas no áudio que a gente trocou com ele via WhatsApp, ele responde que o trabalho, isso tudo é paratexto. Algumas outras referências, as nossas referências, mas eu quero dizer uma outra coisa legal para vocês que eu quero deixar provocada. Todo mundo provocou, né? A gente não contou a história porque daria muito pano para a manga. Mas todos vocês já foram para almoço desde domingo na casa de alguém ou na casa da própria família e tem aquelas fotos, né? Que aqui na minha casa a gente tem foto antiga até com aquele negóciozinho que parece um binóculozinho que eu não sei o nome, esqueci o nome. Então tem muitas fotos antigas. Então vocês imaginam se deparar com um monte de fotos antigas e a gente sorri a beça porque a gente encontra um monte de looks diferentes. Vou até parar aqui para eu poder olhar para a carinha de vocês. fazer que nem a Claudinha. Eu preciso ver a reação das pessoas, tá? Então aquelas fotos que a gente está bizarro com o look nada a ver, totalmente cringe e aí ele se depara com uma foto de alguém com um lenço, né? Só que não tem cor. Ele dá cor porque o lenço é o destaque do look, né? O bom, gente, de falar de escritor que ele está vivo é que a gente pode perguntar as coisas para ele. Isso é muito interessante. Mas vamos lá. Então a pergunta, na verdade, eu quero deixar uma provocação para vocês. O papel do mediador é muito importante numa obra como essa porque é uma obra tão rica e que envolve, assim, o texto sim casa com as imagens, mas a proposta da própria imagem contar uma narrativa a partir do ponto de vista de qualquer pessoa que queira contar. Porque eu já desenvolvi uma atividade com os meus alunos, eu dou aula para os seminaristas, né? Que estão se preparando para serem padres e eu levei fotografias do Sebastião Salgado e pedi para eles escreverem o texto a partir da fotografia que eles estavam. Então, digamos que ele teria feito isso, né? Ele pegou, ele viu umas fotos, ele não conhecia ninguém e pensou em que histórias estariam por trás de todos aqueles retratos. Olha que bacana um professor, né? Sendo realmente mediador, lendo, mergulhando e propondo atividades como essa. Mas aí a pergunta é que outras atividades a gente poderia desenvolver com esses alunos a partir das fotos antigas da nossa família desbotada, sem contar nada, não falar nome de ninguém, simplesmente trazer umas fotos, levar para a turma ou pedir que eles tragam as fotos de casa e a gente distribuir, sair discutindo aí. Eu acho que é isso, a gente lembrar que um livro tão rico quanto esse, quanto outros que vocês apresentaram, quanto é importante o papel do mediador é com esse aluno, né? As possibilidades que a gente tem, tanto de incentivo à leitura quanto da escrita. Eu acho que é isso, muito obrigada. Chamar a atenção, né, amiga, de que, embora Lorde Crapton seja indicado para um público mais jovem, dependendo de como essa mediação for feita, ela pode ser, né, trabalhada com um público mais infantil. É questão de criatividade mesmo. Perfeito. Muito obrigado, Aline, Meliane, perfeito, viu? Instigante a obra. Vontade de ficar aqui a tarde toda. Bom, então, agora a gente vai passar, é muito rica a apresentação de vocês mesmo, como disse a Rebeca. Agora a gente vai passar para a Cláudia Borges. Cláudia, a gente vai sumir da sua câmera, né, você. Tá bom, então. Eu vou projetar a apresentação dela, gente, até esqueci, desculpa aí, eu tô até atrasando, calma lá. porque a Cláudia, a Cláudia, ela gosta de aparecer, só um minutinho, gente, que Deus. Boa tarde, boa tarde a todos. É, é com essa alegria que eu estou aqui com vocês. Eu sou a Cláudia Borges, sou do grupo de pesquisa da professora Patrícia Romano e da Juliana Padra. Sou mestre em letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Sou professora, sou contadora de histórias e também mediadora de leitura. Então, pra começar a nossa apresentação aqui, Tá abrindo, amiga, calma aí. Eu queria trazer primeiro o meu percurso de leitura, porque o meu primeiro encontro com esse livro, Bartheberg, foi no curso de letras, quando eu tava estudando os clássicos, e ele é um clássico da literatura inglesa. E quando o nosso professor apresentou esse clássico pra gente, eu conheci o texto, na época eu não tinha dinheiro pra comprar o livro, então eu tirei cópia. Eu conheci o texto verbal. E confesso pra vocês, enquanto leitora contemplativa, o texto verbal foi uma experiência inesquecível. Eu pude conhecer a narrativa de Bartheberg através do texto verbal, somente. E o encantamento do nosso professor, que trouxe a beleza, toda a questão do contexto do meados do século XIX, romantismo, a questão do existencialismo. do existencialismo. E aí eu fiquei encantada. Esse meu encontro foi em 2007. Quando foi em 2018, eu tive novamente um encontro com o Bartheberg, nosso mestrado, né? A nossa colega, que inclusive está aqui conosco, a Neliane, ela fez a mediação literária desse livro, que eu tinha visto no curso de letras, só que agora ela trouxe essa materialidade da editora Ubu, que eu vou explanar com vocês aqui. Foi meu segundo encontro com essa obra. E é isso que eu queria trazer para vocês, que essa obra entrou na minha vida em 2007, em 2018, e agora em 2021, porque eu estou apresentando para vocês como pesquisadora, então, de leitora, de alguém que foi plateia, que contemplou uma mediação, e agora alguém que pesquisa essa materialidade desse livro. Pode passar, Aline. Então, gente, esse livro, ele traz uma proposta gráfica, Elane Ramos trouxe uma proposta gráfica para essa narrativa do meado do século XIX, tudo começa pela capa, a capa do livro, a cor escolhida. O livro veio todo costurado, dos dois lados costurados. É emocionante, quando recebi o livro, peguei nas minhas mãos, e pude puxar o fiozinho e abri-lo. E eu ouvi aquela frase do Bart Ebi, acho melhor não. Então, começa daí, a sacada. As letras, elas estão em um alto relevo, você consegue passar a mão, sentir. O mistério começa pela abertura do livro. Pode passar, Aline. E aí eu lembro, eu trago para vocês aí para o nosso diálogo, a Cecília Meirelles. quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros e imaginava-os cheios de vozes contando o mundo. Eu sou dessa época da leitura contemplativa, em que eu ficava horas com o livro na biblioteca, no silêncio, com o livro que tinha uma postura para sentar e ler. Pode passar, Aline. E aí eu trago o Dio, que vai trazer aí a experiência. A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições ambientais está envolvida no próprio processo de viver. Temos uma experiência singular, quando o material vivenciado faz o percurso até a sua concepção. Pode passar, Aline. A palavra experiência, eu vou trazer o Larossa, vem do latim, experire, provar, experimentar. A experiência, em primeiro lugar, é um encontro, uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical perire, que se encontra também em perículo, perigoso, a raiz inidolopeia, per, com o qual se relaciona, antes de tudo, a ideia de travessia, a ideia de prova. Então, com esses pensamentos, com esse diálogo teórico, eu pude contemplar essa obra de arte com uma experiência única e singular. E aí eu trago esses destaques, o provar, o perigoso, o ser atravessado pela leitura, esse caminho, esse percurso, essa constante travessia. Pode passar, Aline. E aí, a frase que se repete em todo o livro, que é quase um mantra do Bartheby, acho melhor não. Então, eu consigo abrir esse livro, eu faço essa experiência de uma leitora que até então era contemplativa, que o livro é tido como algo sagrado, um objeto que não pode ser de forma alguma rasgada, e aí eu me deparo com isso, gente. Quando eu consigo abri-lo, me deparo com essas paredes aqui. E junto, vem um acessório para rasgar a página. Agora, imagina um leitor que é da época que não podia nem sequer pegar no livro, que a bibliotecária colocava no mais alto da estante de pequenininho, ficar pulando para poder pegar, e eu tenho que fazer essa subversão, essa transgressão, que é rasgar as páginas do livro. Foi marcante para mim ver a mediação da Neliane na aula do mestrado quando ela rasgou. Eu quase bati nela porque eu fiquei perturbada. Como é que ela está rasgando um livro? Então, eu trago Larossa para trazer essa explicação para a gente. O sujeito da experiência é um sujeito alcançado, tombado, derrubado. Eu me senti derrubada na hora, me senti tombada mesmo. Não um sujeito que permanece sem pé, eréco, erguido e seguro de si mesmo. Não um sujeito que alcança aquilo, que se propõe ou que se apodera de que quer. A gente não tem controle, a gente tem domínio. Então, ter essa experiência com essa materialidade, além do texto verbal, elas se interpenetram, você acaba se envolvendo. Como eu já conhecia o texto, conhecia o Bartibi, e muitas vezes eu fui Bartibi na minha vida, fiquei meio que isolada no meu canto, olhando para uma parede, uma sombra. Quando eu vi o formato de parede, veio aquela imagem da primeira leitora de 2007. Falei, ah, então, por isso que está com essas paredes. Ela tem uma intenção de colocar essas paredes, e tinha. essa parede, esse muro, vai acompanhar toda a vida do protagonista no trabalho, e mais tarde no presídio, quando ele está preso. E quem escreveu essa obra? Então, trago algumas informações para eu passar rapidamente, por causa do tempo. Então, Bartibi, o escrivão, uma história de Wall Street, é de Herman Melville, o clássico de 1853, foi publicado pela editora, primeiro, com os Anaíf, e depois o Bu, em 2017. O livro, nesse estudo, é indicado para o público infantil e juvenil, a partir do trabalho da mediação literária, feita por leitores mais experientes, pais, tios, avós, professores. E aí, eu consultei também para esse diálogo a Machado, que ela traz o seguinte, que clássico, etimologicamente, seria uma derivação de classos, um tipo de embarcação, uma nave para longas viagens. Então, é uma longa viagem, é uma travessia, né? E aí, também, classe como cinema de sala de aula. E o Cândido, que vai trazer a importância dessa literatura como uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão de mundo, ele nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Então, por isso, desde cedo, a criança tem sim o direito de conhecer Bartibi, dependendo do mediador, como vai ser feito, por que não levar para a sala de aula? Como levar isso? Como trazer essa transparência, trazer essa materialidade dessa obra tão linda e tão bela, do século XIX, que até hoje não tem como você não ler e não passar por ela, não ser tombada por ela. e aí eu trago a Ramos e a Silva que vai trazer essa leitura com essas motivações externas, a importância de um adulto nesse momento de estar junto, interagindo, trazer o prazer de ler, colaborando na construção de leitores autônomos. Pode passar, Lini? Também o Cosson que vai trazer uma definição que seria esse mediador de leitura que prepara, que desenvolve, avalia encontros, círculos de leituras, clubes. Esse professor mediador que pode ser um tio mediador, um pai mediador. São essas condições que ele faz para que esse encontro literário aconteça e que essa criança possa ter esses níveis de compreensão, esses níveis para adentrar essa obra de arte. E aí, a Navas que vai definir o que é o objeto livre, como todo mundo já comentou hoje aqui, que é esse produto híbrido do século XXI, bem trazendo aí mais do que nunca esse composto de narrativa literária com narrativas imagéticas, sensoriais, essa dimensão tátil, escutatória, uma arquitetura de papel, um projeto gráfico que pertence a toda uma equipe, todo um projeto que traz essa materialidade, que vai mexer tanto com visual, com tátil e todas as outras linguagens. Aqui são algumas imagens. Infelizmente, o meu já não está mais com fio, tive que puxar para poder, né, experienciar. Pode passar, Aline. E aí, olha, acho melhor não, você vai se deparando, eu preferi, vocês vão ter a preferência de vocês, abrir página por página e ir apreciando, degustando, né, porque o narrador, ele não tem nome, o narrador, ele vai trazendo as impressões que ele tem a respeito do Bartibi, e você vai construindo as suas impressões, então, achei melhor ir abrindo página por página e deixando aquela curiosidade para os meus filhos. Bom, pode passar, Aline, se não tem um tempo. E aí, eu trago também a questão, né, do formato, das dobras, dimensões, textura, gramatura, ele é um livro de 48 páginas, né, ele tem a encadernação direitinho aqui, grampos e tal, tem a cor, tem, gente, todo o livro, só paredes, você vai abrindo essas paredes, e só no final que tu vai achar as informações do livro, tá? a ficha catalográfica. Pode passar, Aline. Bom, e aí nós temos esse leitor mais participativo, que o Zuntor já trazia essa performance de leitura, que é um leitor que lê a corporidade da palavra, ele sente, ele é atravessado por essa literatura, mais do que nunca, mais intensificado ainda, com esse formato que a Navas e Ramos vai trazendo para a gente, que é esse objeto multimodal, que traz diferentes linguagens, desde a verbal, visual, gráfica, tudo se fundem, se confundem, e traz essa obra de arte, essa matéria-prima que a gente recebe. Pode passar, Aline. E aí, gente, é a minha experiência que eu tive, que eu espero que vocês tenham um dia com os alunos de vocês, com os filhos de vocês, de abrir o livro, de pegar algo que para você na infância era tido como sagrado, inalcançável, inatingível, e subverter a ordem, né? Transgredir. Eu tive essa emoção aí, esse passo a passo, e fiz com os meus dois filhos, um de 10 e um de 5 anos. Foi uma loucura aqui em casa. Todo mundo queria rasgar um pouco da página do livro. Ah, eu quero também, como é que é, mamãe? Então, essa questão de experienciar, de sentir, de viver essa emoção, né? Pode passar, Aline. E aí, as considerações finais, o texto está em construção ainda, tendo aí a orientação da professora Patrícia Romano, minha diva da literatura, e a Juliana Prado, percebe-se a exerção de um leitor mais interativo, que explora, extrapola as propostas que o livro lhe faz. O leitor é parte do território livro. Um leitor que vai além dos muros, das paredes, para alcançar a leitura no seu sentido pleno. A materialidade do livro demanda um ato subversivo, transgressivo, que rompe a sacralização do objeto livro. Uma leitura sinestésica, corporal, performática, literativa. Uma leitura que considera o diálogo de diferentes linguagens, uma expansão de sentidos, de comunicação e conteúdo. E aí, finalizo com o meu querido salve, salve, Chartier, né? Com efeito, cada forma, cada suporte, cada estrutura da transmissão e da recepção do escrito, afeta profundamente seus possíveis usos e interpretações. Ou seja, novos tempos, novos leitores, novos processos de criação, estamos abertos a aprender, a experienciar. É perigoso? É. Nós queremos explorar, queremos viver essa experiência, ser sujeito de experiência e levar isso para a nossa sala de aula e para os nossos filhos. Obrigada. Perfeito, Cláudia. Muito bom. que legal, né? Se a gente pudesse estar com o texto nas mãos, todo mundo agora e a gente podendo trabalhar, né? Mas a gente fica aguçado aqui. Bom, a gente tem alguns minutos para poder conversar, né? Acho que esse momento é riquíssimo. Então, a gente teve, nós tivemos aqui o trabalho da Cássia, né? Trabalhando essa questão do espaço, né? Entre outras coisas, a questão do espaço, a neve e a relação da narrativa, né? O espaço com a personagem, como que o espaço me persegue, né? Ou provoca, ou desafia a personagem no enredo. E a questão da infância, né? Eu achei interessante esse estado de mente, né? Que é a infância de qualquer idade. isso muda aquele conceito de infância, de que infância é a criança que não fala, né? O outro fala por ela. Aqui a gente vai para um outro caminho. Aí a gente tem o trabalho da Fabrícia e do Clóvis, né? Mostrando a literatura falando de si mesmo. Então, muito interessante, né? E aí é o dialogismo, esse diálogo constante, porque a gente vai ver o desafio da metalinguagem, algo muito presente na contemporaneidade, e isso é indicativo do momento que a gente vive. Aí a gente vê a Rebeca falando do livro objeto não óbvio. Eu achei demais essa colocação que você fez. O livro objeto não óbvio muda tudo, né? Ficaria horas e ele é, de fato, não óbvio mesmo. E é isso que instiga a gente na trama aqui da obra. E aí a gente tem o trabalho da Aline Neliane mostrando... É um trabalho de design, né? Eu achei interessante, porque o design, ele pensa... Não estou falando o design... O design pensa a vida e aí ele vai sempre trazer respostas para as questões produzindo coisas para a vida, né? E agora a gente vê um design trazendo um livro. Isso por si só já é muito interessante. E aí, pensando em termos mais pragmáticos, qual é o produto? É o livro. E aí que livro, né? Bom, aí a gente tem essa riqueza que vocês trouxeram aqui a apresentar. E agora a Cláudia Borges também mostrando a obra. E é interessante que nessas duas últimas apresentações a figura e o desafio do mediador para trabalhar com a questão da materialidade. Bom, eu anotei várias coisas, mas eu não vou falar porque eu quero ouvir vocês, eu quero que a gente converse, comentários, perguntas. Eu posso falar? Por favor, todos podemos agora. Não, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que todos os trabalhos que foram apresentados têm uma coisa em comum, é porque quando a gente fala de livros, eu trabalho no fundamental, no médio e no superior, então só não estou no infantil, porque eu sou formada em letras, né? Mas, o que eu percebo é que qual é a imagem que os alunos têm quando a gente fala assim, olha, eu vou passar um livro para vocês lerem. Nossa, eles já estão imaginando pegar aqui porque eu estou utilizando um dicionário de símbolos assim, desse tamanho, só com palavras, né? Só com palavras. E quando você apresenta, né? Obras como essa e como as que foram apresentadas aqui, aí os alunos, claro, querem figurinhas, querem desenhos e tudo mais, só que assim, o texto, não é que ele não seja importante, mas eles estão em segundo plano. O cuidado em trazer possibilidades de leitura, se a gente ensina para os alunos que a gente pode ler imagens, e existe o texto verbal e não verbal, os livros que foram apresentados aqui, trazem exatamente a possibilidade de leitura do não verbal, das cores, de como são colocados, né? Achei legal que eu, acho que foi a Rebeca que falou, foi a Cássia, ai gente, me perdoa se eu estiver confundido, a questão da página dupla. E... aí eu lembrei do nosso, não é página dupla não, mas assim, olha, a capa é essa aqui, ó, né? Não tem título, mas ele tem aqui um outro papelzinho que envolve, né? A capa que a Neliane já falou para vocês. O aluno pode tirar, brincar, abrir, pode fazer o que quiser com o livro, né? E o da Claudinha, né? Que foi apresentado também, que eu estava lá nessa apresentação da Neliane, que foi realmente emocionante a mediação que ela fez com o livro. Então, acho que em todos os trabalhos que foram apresentados, só foi encantador, maravilhoso, né? Eu não conheço a obra que as meninas apresentaram, a Rebeca, a Cássia, porque o papel do mediador, eu acho que ele é fundamental. Independente da materialidade, eu medi o grupo do Leia Mulheres Marabá e pouquíssimas pessoas que participam dos encontros leram a obra. Mas, eu já participei de outros encontros que eu comprei o livro por conta da fala do que foi discutido ali naquele clube. Então, a oportunidade da gente conhecer a obra, ver a opinião de quem já leu, como foi tocado, e a gente vai e tem interesse. Então, o mediador exerce esse mesmo papel do mediador lá do clube do livro, que fala, naquela parte, nessa página tal, nesse momento, foi tão interessante. Então, isso desperta o interesse, né? Explora ou estiga quem está ali, mesmo que não conheça a obra. Então, eu defendo muito essa questão do mediador. considero que é o ponto fundamental aqui e que as obras que foram apresentadas, trabalham, foram lindos e agora mais uma lista de livros que eu vou ter que comprar, né, Nelly, Claudinha? Oh, Jesus. Eu não sei por que que eu não jogo na Mega Sena, mas é isso. Eu já coloquei tudo no carrinho da Amazon. Não sei se vou conseguir falar, mas está lá. Perfeito. Ah, maravilhoso. Raibéca levantou as mãos. Eu queria comentar a fala da Aline, maravilhosa, assim, todas as apresentações maravilhosas. Eu sempre fico muito feliz de participar de eventos de literatura infantil, porque sempre a gente sente um quentinho no coração, não sei se vocês sentem isso. Mas essa questão da mediação é super importante e, para mim, foi muito importante, porque, na verdade, eu trabalhei com literatura infantil para crianças de 5 a 10 anos para depois pensar na relação acadêmica e fui para pesquisa e tudo mais. Mas ela veio de uma situação em que eu lia com a roda para as crianças e aconteceram histórias incríveis e isso tudo me fez pensar o que acontece, né? Por que está acontecendo tudo isso tão bonito? Mas era só para comentar um pouco da sua fala, Aline, muito legal. E todas as pessoas também maravilhosas. Eu fiquei pensando, Aline, a partir da tua fala, que essa questão do mediador chama a experiência, né? Dele com o texto. Quarte. E aí ele contagia, né? Aí ele... Que aí foi o que a Cláudia falou bastante, né? Citando Larossa e trazendo essa questão da experiência, essa degustação, né? Essa questão de gosto, né? Então, a gente contagia muito. Isso é essencial para o professor como mediador, né? Para qualquer mediador. Sim, sim, sim. Quem mais quer comentar alguma coisa? Bom, eu quero primeiro parabenizar a apresentação de todos vocês. Eu quero dizer que eu já estava bem feliz, assim, de poder ter essa primeira oportunidade, porque, na verdade, eu não sei, Claudinha, que já trabalha com a mediação, né? Há muito tempo, é contadora de histórias e tudo, mas acho que eu e Aline, essa é a nossa primeira pesquisa, né? É que a gente... Desculpa, hein, velho. É a nossa primeira pesquisa em literatura enquanto subvenil. Então, nós somos pesquisadoras iniciantes, né? Eu estava, assim, um pouco receosa, porque não era a nossa área, né? A área da Aline é literatura brasileira, portuguesa. A minha, eu sou especialista em literatura da Amazônia, que eu estou falando do Pará, né? Então, estava receosa, mas eu acredito que deu certo. E aí, eu tive, assim, a ideia. Eu disse à Aline, para a gente tentar enriquecer o nosso trabalho, vamos tentar falar com o Gustavo, né? Parece íntimo já. Vamos tentar falar com o autor? Porque ele é vivo, é como a Aline disse, essa é uma grande oportunidade, né? Da gente poder tirar as nossas dúvidas. E aí, a gente caiu um pouco na real, digamos assim, porque eu e a Aline tivemos um olhar, né? Claro, um olhar voltado para a materialidade, mas um olhar muito mais literário, né? É o olhar literário, aquele que a gente está acostumado a fazer, a leitura literária, né? Do texto. E quando o Gustavo, à medida que ele foi respondendo as nossas dúvidas, né? As coisas foram meio que desabando. O que a gente achava que era, não era. a escolha dos nomes, por exemplo. Quem analisa texto literário tem esse costume. Nome é algo muito importante. Muito importante. É algo muito importante a escolha dos nomes. E aí, a gente ficou com essa dúvida. E quando a gente soube que os nomes para o Gustavo não tinham essa importância, né? Que a gente imaginava, a gente ficou meio assim, para baixo, né? Para baixo. Mas aí, a gente também tem que parar para pensar que, como ele mesmo colocou, o projeto gráfico, vem em primeiro plano. Não que a narrativa em si não seja importante, mas a preocupação dele, de repente, é outra, né? É outra. Então, é algo que eu queria dividir, assim, com vocês. Esse é o nosso primeiro trabalho, e talvez a gente se depare com outros livros, objetos como esse, que a gente vai tentar, talvez, a partir de agora, olhar de forma diferente, né? Porque... Com o pé no chão, eu acho. que a gente ficou tão empolgada, imaginando assim, meu Deus, ele pensou nisso, ele deve ter pensado nisso, e aí, quando ele foi respondendo, aí a gente foi ficando assim, eu fui ouvindo... Eu até desisti de querer conversar com a Clarice um dia na outra vida. A gente ficou... Eu, particularmente, nessa obra, que eu conheci através do grupo de pesquisa do Geperigi, né? Eu fiquei bem intrigada, eu pedi o livro e fui ler. E eu, revisando, relendo esses dias para fazer essa apresentação, eu cheguei nessa página. Eu só parei esses dias para pensar nessa página. Uma página toda roxa. E eu, com esse olhar literário, fiquei imaginando, não, acho que isso aqui, por que essa página está toda roxa, né? Uma página duplicada, roxa, toda roxa. E aí, eu coloquei uma dúvida, eu disse, eu vou perguntar isso para o Gustavo, que a princípio a gente não tinha perguntado, né? E aí, eu disse assim, será que é um espaço, né? Para o leitor, de repente, pensar nas lembranças? Para o leitor colocar as suas impressões nessa página? Um momento de pausa, alguma coisa assim? Não, não era. Era simplesmente, de acordo com o que o Gustavo disse, uma ampliação da imagem anterior. Essa imagem aqui, ele disse, é uma ampliação do céu dessa imagem bem aqui. E, por que uma ampliação do céu? Né? Porque ela vai falar também, vai remeter a uma questão de saudade, né? Lembranças. Porque no diálogo, texto verbal, dos personagens, a criança e o tio, o colega, aliás, do pai, estão conversando, é um momento de lembranças. Que histórias eu gostaria de ter vivido? Que histórias eu não gostaria de ter vivido? Então, eu disse, nossa, eu nunca ia imaginar, nunca passou pela minha cabeça que fosse isso. gente, vou interromper aqui, eu preciso ir, mas muito obrigada por todos, adorei as apresentações. Queria dizer para a Aline, para a Nelina, para não ficar desapontada, depois que o livro publica e que você lê, o livro é seu. Exato. Você interpreta do jeito que você quiser, se o roxo tem sentido, tem sentido, né? Porque se não, gente, a gente não vai mais trabalhar com literatura. E eu acho que o desafio... Um beijo, gente, desculpa, tchau. E o desafio de ver vocês falando da interdisciplinaridade, né? Porque ele não tem os pressupostos que vocês têm, né? Esse olhar para a arte, para a narrativa que vocês têm, porque ele é do design, né? Mas a gente precisa ter a troca de áreas, aí, né? A interdisciplinaridade é isso, né? As áreas em diálogo. E é o que está acontecendo aqui, né? A gente está vendo um produto feito por um designer, mas com um olhar do mundo das letras, né? E aí a gente vai crescendo com, então, o depoimento dele. Na verdade, vocês se enriquecem com a produção dele, da perspectiva dele, e ele deveria se enriquecer com o olhar que vocês têm para a obra que ele propôs, né? Diga, Cláudia. Justamente isso que eu estava pensando em falar para as meninas, para a Aline e para a Neliane, e como que é importante a nossa própria vivência e experiência com a matéria-prima, com essa obra de arte, né? Como é uma obra de arte, ela é aberta, então, tu vai ter tua experiência singular. E aí, quando eu comecei a trabalhar esse livro, me questionaram, Cláudia, como é que tu vai conseguir trabalhar um livro desse com criança, com jovem, é tão existencialista, não sei o quê? Aí, eu lembrei de Benjamin, na hora veio a resposta para a pessoa, falei, tem um texto do Benjamin que ele traz a criança no carrossel. E aí, a criança está lá, doida para ir para o carrossel, mas tem um pouco de medo de subir no cavalinho lá, então, tem a presença da mãe. A princípio, a mãe coloca a criança no cavalinho, fica ali com a mão nas costas, vai, vai dar tudo certo, vai bem devagarzinho no início, o carrossel. Aos poucos, a mãe vai se afastando e a criança vai se apropriando do cavalinho, vai ficando no cavalinho e vai embora no carrossel. Ela vai viver a experiência dela, ela rompeu o medo, mas ela tem ali a figura de alguém para fazer essa mediação para ela, para encontrar esse mundo. Então, acredito que, como a Aline comentou, a Neliane, o papel do mediador seria esse. Ele dá esse suporte, dá essa atenção, mas chega um ponto que ele deixa a criança, deixa o adulto, o jovem, partir com as suas próprias experiências, vivências, e eu acho que é por aí. Então, acho que tem a faixa etária? Tem, mas tudo é permitido, desde que você tenha um preparo antes, um antes, um durante e um depois com essa literatura, com essa leitura que vai ser proposta para o teu alunado, para o teu filho, para as crianças que vocês têm próximo, né? Então, eu fui por esse lado. E também a importância de ter o clássico. Talvez a visão da criança naquele momento não seja a compreensão complexa que nós temos hoje, mas foi preciso conhecer antes. Então, como eu falei para vocês, é importante esse percurso leitor. Eu conheci em 2007, 2018, e agora em 2021 como pesquisadora. Exatamente. E é como a gente, a cada leitura e época, a gente vai vendo a nossa construção de sentido, né? Da obra, né? Diga, Lina. Então, eu só ia complementar, dizendo assim, é que nós, na verdade, a gente cria expectativas, né? Quando a gente vai ter a resposta do escritor. Não é que desmereceu, não, é porque, assim, a gente imaginou, nossa, ele teve todo um cuidado de escolher o nome. Eu estava até brincando com ela que eu ensino literatura para os alunos. Ensino não, não é pretensão minha. Eu vou lá falar sobre literatura com os alunos e sobre as obras de artes, enfim, os quadros. E eu falo, gente, eles fizeram um quadro tão lindo, mas não tiveram cuidado na escolha do nome. De repente, eu acho que, aí eu brinco com os alunos, eu acho que ele pinta e diz assim, ah, terminei, ah, vai ser Mulheres Descendo a Escada. Ah, uma menina com guarda-chuva, e a menina com guarda-chuva. Então, eu não tenho cuidado com o nome, talvez porque eu acho que a escolha do nome é algo tão fantástico que tem três nomes, né, de personagens aqui que são bem legais. Aí eu falei assim, nossa, será que era para compro, para deixar a trama? Não, ele só disse que era uma coisa de criança, que era um nome engraçado e que é coisa que criança poderia dar, né? Mas não deixa de ter sentido, é que como ele responde sem empolgação, faz parecer assim, olha, mas assim, de fato, o que ficou muito claro é que ele constrói, ele faz um arquiteto. E com isso, né, eu acho que os prêmios não foram à toa, rompe com aquilo que a gente espera, de que as imagens elas venham ilustrar o texto, mas é ao contrário aqui. os textos vêm narrar as imagens, né? Então, elas vêm antes, né? Então, todo esse projeto. Ah, também sobre, acho que a Nelly falou, né? É que ele fala que quando a gente fala de época, enfim, ele disse que a gente precisa contextualizar, só que trazendo as matérias, reportagem que ele coloca aqui, ele não vai precisar fazer isso. Então, veja o cuidado dele de dizer assim, a imagem está falando, ela não precisa de texto, ela conta, ela narra, as cores, né? A escolha da cor também foi algo que a gente pensou assim, por quê? Eu perguntei para a Nelly, Que a gente montou umas perguntas para mandar para ele, eu falei assim, pergunta por que o roxo podia ser vermelho, podia ser rosa, podia ser verde? E ele responde exatamente as mesmas cores que eu digo para ele, olha, o roxo é porque é roxo, podia ser vermelho, podia ser qualquer cor. Então, foi só uma brincadeira, não necessariamente que a gente criou para dar a ideia dessa coisa mais, né? Sei lá, tenebrosa. mas eu acho interessante que ele rompe com isso, eu acho que o legal do livro é isso, rompe com aquela ideia de que para ser escritor você tem que, necessariamente, já ter uma carreira, tem que ser formado, e ele é um designer, e ele faz um livro belíssimo, então ele é um escritor, e também é um designer. Exatamente, perfeito. Muito bem, mais alguém quer comentar alguma coisa? Ou a Fabrícia não está aqui, eu queria dizer para ela que esse livro da Ana Maria Machado, ele é fantástico para trabalhar na sala de aula, eu sou apaixonada. Pode ficar tranquila que eu transmito o recado para ela, eu sou coautor, que trabalha com ela, ela precisou entrar em aula agora, então ela precisou sair. Então, Clóvis, é fantástico, a gente é muito fã da Ana Maria Machado, muito, esse livro, a gente ficou rindo aqui nos bastidores, eu e o Claudiano Eliane, e a gente está em lugares diferentes, viu? A Claudiana está lá na Flonaca, na Floresta Nacional de Carajás, lá num friozinho, no meio da floresta, em Carajás, ele no município de Paraupebas, a 165 quilômetros de mim, não, a quase 200 quilômetros, a Anely está em Belém, na capital do Pará, e eu estou aqui no sul do Pará, em Marabá. Mas é que a gente, no mestrado, a professora Patrícia levou esse livro e emprestou alguns livros para a gente levar para casa, ler e tudo mais. E o livro sumiu. Ela falou assim, gente, vocês viram o livro da Ana Maria Machado, aquele, assim, e a gente não lembrava. E aí jogou na internet, professora manda uma foto para saber a capa desse livro, saber se a gente viu, com quem que ficou. Eu sei que o livro apareceu, mas foi um livro que ficou sendo procurado, o próprio livro que procura, Lopes. Criou perninha. Ele sumiu. Quando apareceu, eu falei assim, Claudinha, vou mandar uma mensagem para a Patrícia e dizer que o livro dela apareceu, está lá no trabalho sendo apresentado. Brincadeira. Mas, olha, a possibilidade, a gente falou que aqui, enquanto a gente pensou que não teve cuidado na escolha do nome, queria dizer para o trabalho de vocês, que a questão dos nomes, elas são muito importantes na obra. E trabalhar com os alunos, essa possibilidade, por exemplo, de criar textos à procura de algo, que não necessariamente pessoas, e brincar com isso, com as palavras, é uma grande possibilidade. Eu só fico pensando em usar, em tornar de alguma forma prática o que vocês estão apresentando, né? Então, eu não podia deixar de comentar, porque eu acabei comentando, a Rebeca foi muito fofa, ô Rebeca, mil perdões, eu lamento não conhecer o seu autor, mas ele está na minha listinha lá, porque eu já fui procurar, já entrei no site, e eu fiquei muito envergonhada, eu não sabia como te dizer isso, mas eu não o conhecia. Então, diga para ela, estendo, eu acho que a apresentação de vocês foi muito legal, e aí eu também estudo gênero, né? Então, quando eu vi o título, já fiquei super animada, acho que o trabalho dela, quando chegar ao final, vai ser muito legal, porque estudar os, as obras premiadas da Ana Maria Machado é um negócio sensacional, e um grande trabalho, né? Porque não são poucas obras, a gente não está falando de três obras, né? Muito trabalho, eu acho que é isso, gente, vou parar de falar que eu sou falante. Obrigado, continua, tá ótimo, tá ótimo. A gente é que tem que ir lá para o YouTube, daqui a pouco, vamos tirar uma foto? Pode ser? Ah, sim, vamos. Ah, quem vai tirar a gente? Quem é, quem é bom de foto? Quem que é fotógrafo? Eu sou péssima. Rebeca, tem como tirar com o meu computador, é péssimo. Tá bom, então manda para mim. Na escola, na rede da escola, lá no grupo, vai. Lá no grupo. Foi? Foi? Tirar mais uma. Viu que eu nem respirei. Eu também não. Gente, eu quero falar mais outra coisa, essa não é de livros, objetos, não é de nada não. É que a Claudinha, ela apareceu aqui, Claudinha, normal assim, não apareceu Claudinha. Aí vocês viram que na apresentação ela colocou um acessório? Eu vi, eu notei. Eu também. Quando ela aparece para apresentar, ela está de batom vermelho com uma flor do cabelo, acho que ela foi pegar a força, né? Tipo, brincadeira. Muito bonito, muito legal. Muito bem, gente. Sou abençador a vocês pelo presente que vocês deram para a gente essa tarde, com ideias e compartilhando pesquisa. A gente vê como a literatura infantil, ela é rica, né? É arte. E a gente lê o mundo por meio dela, ela dá conta do que está acontecendo à nossa volta. Eu quero terminar com esse depoimento, né? Da Nelly, a professora Nelly, Novaescoeira, ela disse isso, né? Que foi na literatura infantil e juvenil que ela percebeu, ela era catedrática em literatura portuguesa, mas nos anos 1970, foi na literatura infantil que ela percebeu as tendências do mundo. Porque ela estava expressando exatamente aquilo que ela estava vivendo. e aí ela falou, mas que fenômeno é esse, né? Bom, tantos anos depois, aqui estamos nós. Que fenômeno é esse, né? Estamos falando de arte, a gente está falando de design, a gente está falando de linguagem, enfim, múltiplas linguagens, um objeto que vai para além de si mesmo, e é a fertilidade dessa área, e me alegra muito ver que a gente tem pesquisadores de ponta se dedicando e que a gente não perca o foco, né? Que a gente persista sempre e apesar das dificuldades que a gente encontra. Resistência, né? Exatamente. Resistência. Resistência, paixão, brilho no olhar. Isso mesmo. Ai, gratidão. Muito obrigada. Gratidão, gente. Eu sou grato a vocês também, viu? Eu sou grato a vocês também, viu? Obrigado.